Eu creio que não, presidente. Só um segundo, vou confirmar com a TI, mas eu creio que não. Já está gravando lá na tela. Está lá na tela, gravando. Pronto, então eu declaro aberta a sessão. Mas, presidente, acho que nem não estamos ainda no... É bom verificar se já estamos no Zoom. Se disseram que estava, eu tenho que saber de Robson Cananés, está no ar. Já estamos. Está no ar, presidente, sim, senhor. Já? Então eu declaro aberta essa 17ª sessão ordinária administrativa com videoconferência deste dia 22 de setembro de 2021. Quero agradecer pela presença de todos, a nobre procuradora Maria Gordélia Diniz, que me dá a sua honra com a presença, e dizer que gostaria de submeter a todos a aprovação da ata da sessão anterior. Todos de acordo? De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Agora, o saneamento da pauta, eu gostaria de saber se existe algum processo com indicação de adeamento. Como não existe, então... Tem um processo de relatoria do Eduardo Osvaldo. Desceito da pauta. Desceito da pauta. Adiar para a sessão do dia... Três de novembro. Três de novembro. Três de novembro. Nós temos aqui um processo, Robson, aquele do TRE, com o número que tem aqui, indicação dos juízes de direito, não é isso? Para preenchimento de duas vagas, é o número dois, não é isso? Perfeitamente. Falta administrativa, número dois. Vou suplementar, não é isso? Pode suplementar, número dois. Agora, eu recebi uma comunicação, Robson, de que uma magistrada tinha feito um... suscitado uma questão de ordem a respeito de uma situação que ocorreu na sessão anterior. Gostaria de saber se esse texto chegou a você. Eu gostei, presidente. Através do e-mail da assessoria, a doutora Lúcia, de fato, apresentou essa questão de ordem. porque... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, não me foi enviado esse texto desta questão de ordem suscitada pela magistrada. Se tiver aí, você poderia ler para a gente submeter ao tribunal, democraticamente, a alegação da magistrada. Pois não, presidente. Posso iniciar a leitura, senhor presidente? Pois não, está aí com você? Está sim. Você poderia ler para nós qual é a alegação? Pois não, senhor presidente. Excelente, senhor desembargador, presidente do Ministério da Justiça do Estado da Paraíba. Questão de ordem que submete ao colegiado na sessão administrativa do dia 22 de nove de 2021 e subsequentes. Maria de Fátima Lúcia Ramalho, juíza de direito titular do Sexto Juizado Especial Cível da Capital, por seu advogado legal e formalmente constituído, conforme o instrumento procuratório anexo, vem apresentar a seguinte questão de ordem dos autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2.021-101-834, referente ao ofício 103-2021-TRE-PB, para a escolha de membro suplente do TRE na categoria Juiz de Direito e o faz nos seguintes termos. 1. Atendendo ao viso publicado na página 3 do DJE de 13 de 8 de 2021, a magistrada à hora requerente apresentou inscrição através do ofício nº 241-2021 de 16 de 8 de 2021, DOC e anexo. 2. Decorrendo o prazo de cinco dias, apenas a requerente se inscreveu para concorrer a uma das vagas de suplente na categoria Juiz de Direito disponibilizadas pelo TRE-PB. 3. O Processo Administrativo Eletrônico nº 2.021-101-834, referente ao ofício nº 103-2021-TRE, estava na pauta do dia 8 de 9 de 2021 e, de acordo com a informação prestada na publicação da pauta, apenas a magistrada à hora requerente inscreveu-se sozinha para concorrer a uma das vagas de membro suplente do TRE categoria Juiz de Direito e Documento Anexo. 4. Ocorre que a requerente foi tomada de surpresa quando o processo foi retirado de pauta para que um outro aviso fosse publicado, abrindo um novo prazo desta feita sob a égide de uma nova resolução aprovada naquela mesma data, 8 de 9 de 2021, e publicada no dia seguinte, 9 de 9 de 2021, DOC Anexo, onde amplia o número de juízes que poderão concorrer, todos os juízes da Paraíba, prejudicando o direito da requerente que estava concorrendo sozinha. 5. Dois aspectos foram violados, o ato jurídico perfeito e acabado, com o término do prazo do primeiro aviso, e a interporalidade do direito, uma vez que a lei não retroage para prejudicar, pois consolidado estava o direito da requerente para compor o TRE e, ao proceder à alteração do critério em detrimento de seu direito, a requerente foi implicitamente rejeitada por via oblíqua, pois foi ela preterida sem justa causa, causando-lhe constrangimento perante toda a magistratura. 6. Em situações análogas, a Corte procedeu com a escolha de nomes em momentos alternados, tanto de titulares quanto de suplentes, juízes ou desembargadores, chegando a passar meses com uma das vagas abertas para só então proceder à escolha, sem, contudo, ofender princípios legais e o bom andamento dos trabalhos na Corte Eleitoral. 7. Na penúltima escolha realizada, onde logrou êxito o doutor José Ferreira Ramos Júnior, a Corte não atendeu ao pedido da Associação dos Magistrados para suspender a escolha para que fosse votada antes a resolução que incluiria todos os magistrados da Paraíba, pleito antigo da Associação. Isto posto na expectativa de ser atendida, requer à Vossa Excelência que se digne em receber a presente questão de ordem para, em, assegurando o direito da requerente, restabelecer a eficácia e cumprimento do aviso publicado na página 3 do DJE, de 13 de 8 de 2021, seja posta em julgamento a escolha de uma das vagas de membros suplentes do TRE na categoria Juiz de Direito, assegurando o direito da requerente concorrer sozinha a estas vagas pela simplória razão de que apenas ela se inscreveu no prazo legal. Uma vez feita a escolha da requerente a uma das vagas referidas, só então poderá ser feito o preenchimento da outra vaga remanescente com um dos três magistrados que requereram suas inscrições a posteriori, bem depois da requerente, sob a égide do segundo aviso publicado na página 1 do DJE, de 10 de 9 de 2021. Espera deferimento. João Pessoa, PB, 21 de setembro de 2021. Assinado digitalmente, o advogado Jossélio Jairo Vieira, ou a BPB 5672. Pois não, a questão de ordem é esta, e eu, para ficar bem... Senhor presidente, eu consulto a vossa excelência, eu consulto a vossa excelência para autorizar o ingresso do presidente da associação à sessão. Pois não, pois não. Para ficar bem claro, porque eu apenas falei rapidamente sobre o processo, é o processo número dois da pauta suplementar, que trata do ofício do presidente do TRS, o advogado Joás de Brito Pereira, para indicação de dois juízes de direito, de direito, para preenchimento de duas vagas de juiz suplente, em virtude do término do BN, dos excelentíssimos juízes Almir Carneiro da Fonseca e Silvanildo Torres, em 23 de 10 de 2021. Também tem a aprovação que eu falei na sessão passada, que integram a corte na categoria do juiz de direito como membros efetivos, os doutores Fableano de Alencar e José Ferreira Ramos Júnior. Na sessão passada, foi examinada essas questões todas que horas estão suscitadas, e eu me lembro bem que até o desembargador Joás pediu a palavra e suscitou algumas questões, tomando como base dispositivos da Constituição Federal. E está aqui na pauta consta essa observação, de acordo com a informação prestada pela gerência, após decorrido o prazo de cinco dias para inscrição, apenas a juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, do sexto juizado especial civil da capital, inscreveu-se para concorrer à vaga de médico suplente do TRE. Aí diz ainda, na sessão administrativa do dia 8 de setembro de 2021, disse o dia a unanimidade pelo adiamento da apreciação do pedido para a publicação do novo edital com a manutenção do nome da magistrada já inscrita. Novo aviso foi publicado pela gerência de primeiro grau no Diário da Justiça no dia 9 de nove. E atualmente estão concorrendo a vaga a doutora Maria de Fátima Lúcia Ramalho, doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior, doutor Edivan Rodrigues Alexandre e doutora Franciluce Rejane de Souza Mota Brandão. Pelo que se vê aí da questão de ordem que foi suscitada, e eu mandei que o nosso nobre secretário-diretor do tribunal leia essa questão porque ela não foi encaminhada pessoalmente, mas apenas a magistrada fez ver que tinha encaminhado essa questão de ordem ao Egrégio Tribunal Pleno e à presidência do tribunal. Por isso que eu suscitei a questão de ordem para a apreciação do tribunal e mandei o doutor Robs ler o texto do advogado da magistrada. Pelo que eu vi, a magistrada quer que seja feita uma votação, já que ela naquele dia não foi feita a votação dela, o tribunal entendeu de forma diferente do entendimento dela, para que nessa votação só figure ela como concorrente e que se faça uma segunda votação com os demais concorrentes inscritos, doutor Aras, doutor Edivan e doutora Franciluce. Pelo que eu entendi é isso aí. Mas eu gostaria de conceder a palavra a quem deseja utilizá-la e ao mesmo tempo submeter essa questão ao tribunal para que o tribunal decida se vai fazer essa votação inseparada da doutora Lúcia, levando em conta que ela foi a única inscrita naquela oportunidade ou se vai manter aquele entendimento de mantê-la inscrita, de deixá-la desde já inscrita conforme decidiu na sucessão anterior e que ela concorreria no mesmo momento com os demais candidatos que agora são quatro candidatos incluindo o nome de sua excelência doutora Lúcia Ramalho. Doutor Joás, com a palavra. Boa tarde, eminente presidente, cumprimento vossa excelência e cumprimento os eminentes pares, os embarradores todos presentes, advogados, servidores que nos acompanham e pessoas que nos ouvem pela rede mundial de computadores. naquela oportunidade a corte até decidiu inclusive com o apoio da associação porque a associação já vinha numa luta constante para que houvesse uma regulamentação sobre a resolução inclusive ampliando o leque de possíveis candidatos que teria que ser republicado até porque eram duas vagas para ser preenchidas e só existia uma única concorrente sem que houvesse prejuízo para que a concorrente participasse dessa nova indicação agora que será votada se assim for o entendimento do tribunal. Ela aqui agora pretende que nós tenhamos a indicação praticamente que ela quer que seja indicada efetivamente porque está concorrendo única e exclusivamente a um dos cargos. Eu entendo que essa questão de ordem deve ser definida até porque a escolha é livre a Constituição isso é matéria puramente constitucional a Constituição em nenhum momento estabeleceu critérios para escolha do magistrado. Além do mais a escolha é por voto secreto está também na Constituição no artigo 120 não há necessidade de recusa de magistrado a eleição é por voto secreto e é de livre escolha de cada um dos desembargadores podendo escolher dentro de qualquer um dos magistrados. Nós estávamos aplicando antes de haver essa nova resolução que foi aprovada até com apoio da associação antes de nós aprovarmos essa resolução nós estávamos aplicando é bem verdade a resolução que tratava da escolha de juristas para a classe dos juristas havia uma resolução que tratava única e exclusivamente para a escolha de juristas e nessa resolução se mandava publicar edital para que houvesse inscrições mas essa inscrição é desnecessária é totalmente desnecessária não havia resolução estabelecendo isso havia uma praxe e como não teve número de candidatos suficientes foi republicado e nenhum prejuízo tem porque ela poderá ser votada hoje sim em uma das vagas nada impede que ela seja votada hoje e que tenha votos suficientes para ser indicada pelo tribunal então eu entendo que ela não tem o direito subjetivo de ser indicada exclusivamente por ter concorrido até porque não há essa necessidade dessa inscrição agora com a nossa resolução sim foi determinado um critério objetivo de procedimento mas não havia esse critério anterior então por esse motivo senhor presidente eu já me posiciono pela pelo interferimento da questão de ordem porque pelo que eu entendi é isso que vossa excelência está trazendo mesmo o objetivo dela era que ela seja votada exclusivamente para uma das vagas e na outra vaga seja indicado ou seja haver a concorrência da outra vaga para os outros três nomes pelo que eu entendi então eu estou opinando pelo interferimento dessa questão de ordem para que nós prosseguamos na escolha de dois nomes dentre os quatro inscritos senhor presidente vossa excelência me concede a palavra pois não devagador Ricardo excelência parece-me que o que se discute como síntese trazido para vossa excelência também é a questão da argumentação da doutora Luciana Malha acerca de um direito adquirido dela é isso por conta de ter havido já apenas ela e não haver necessidade de uma formação de uma lista tríplice apenas a nome dela para uma das vagas e as outras três concorreriam a segunda vaga eu estou fazendo apenas essa observação para que haja evidentemente se o professor me permite uma compreensão maior sobre a questão da questão de ordem que obviamente votaríamos pois não presidente vossa excelência podia começar a colher os votos por favor pois não vou colher os votos então aqui nós começaremos por vossa excelência né porque vossa excelência com a palavra exatamente eu cumprimento a todos os julgadores desse segredo tribunal e aqueles que nos acompanham no mundo virtual e digo senhor presidente que a explanação do presidente do TRE desembargador Joás foi perfeito eu não tenho nada a acrescentar indefiro o pedido da magistrada pois não desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos era essa a pergunta que eu ia fazer a vossa excelência sobre se havia alguma resolução nossa anterior limitando os eleitos unicamente aqueles que pediram inscrição e eu me lembro que não havia era apenas uma praxe nossa para facilitar as indicações que o tribunal fazia o chamado como também a época a época pelo antecedente fazia o chamado dos juristas só agora é que se diz que só se pode votar em candidato que fez requerimento a época não havia então temos duas situações distintas primeiro não se trata aqui de adquirido o ato jurídico perfeito porque aqui é condição de elegibilidade o próprio STF entende que ela pode se modificar independente de haver aquele início da conversão ou início da inscrição do candidato isso em termos eleitorais porque aqui há uma simetria aí a pergunta é talvez a indagação que se possa perquerir no futuro é se algum candidato que não pediu inscrição agora for votado e eleito que o tribunal negar a eleição dele aí sim porque o que pede a doutora Lúcia a miúde é a aplicação da lei de regência anterior ela quer excluir a atual resolução do critério objetivo de elegibilidade quer que haja as regras anteriores ora as regras anteriores diz que o tribunal pode votar em quem quiser nós não éramos obrigados a votar unicamente no juiz que pediu era apenas uma praxe quase que uma praxe de publicidade da publicidade se chamava os juízes e alguns se inscreviam outros não se inscreviam então se se quer cumprir a regra anterior e se algum embargador quiser aplicar a regra anterior ele poderá votar em qualquer um qualquer um do juiz no caso juiz da capital que a regra que nós tínhamos antes era juiz da capital se esse for eleito este sim poderia impugnar porque o tribunal o tribunal seguiu uma regra nova ou deveria seguir a regra anterior mas se ela pede a regra anterior a ser seguida a regra anterior não dá direito a ela nada a inscrição não é requisito não é pré-requisito não era condição à época de elegibilidade então eu também entendo igual a tese do Eduardo Joais e do Eduardo Fátima de que ela não tem essa exclusividade para ser votada e bem lembrou o Eduardo Joais sem querer repetir mas já repetindo é que não se pode obrigar o tribunal a votar em um só candidato não existe essa situação de vetar o nome a votação segundo o Eduardo Joais é uma votação secreta se vota em quem quiser o embargador faz a sua escolha em qualquer juiz da Paraíba e aí se por acaso algum for votado e não for declarado vencedor é que ele pode discutir depois a sua situação jurídica o que não é o caso creio eu da doutora Fata porque se ela se ela requer aplicação da atual resolução ela não teria direito a exclusividade e se ela também requer aplicação da resolução anterior no caso a não resolução também não teria direito e mesmo por acaso por acaso houvesse uma situação nesse sentido o Eduardo Joais levantou a leve não foi incisivo nisso mas eu sou ora regimento algum pode contrariar a Constituição o Supremo já interpretou que qualquer juiz se for votado teria direito a assumir o TRE o que fez o tribunal foi simplesmente cumprir uma decisão interpretativa da Constituição dado pelo próprio STF então mesmo que houvesse uma resolução anterior o tribunal tinha o direito o embargador livremente votante tinha o direito de exercer o seu direito de voto votando em qualquer juiz paraibano então eu também rejeito essa prejudicial essa questão de ordem o embargador Marco Tarrotante de Albuquerque está sem áudio está sem som som estão me ouvindo agora sim desculpe boa tarde presidente boa tarde eminentes pares boa tarde doutora lurdélia procuradora de justiça boa tarde todos que nos assistem pelo youtube senhor presidente eu acompanho o voto dos que me antecederam é como voto pois não o embargador joais já votou o embargador arnobio está presente o embargador arnobio meu presidente é grande tribunal doutora cumprimentadora lurdélia eu também acompanho o voto do primeiro anteceder pelo rejeitamento dessa questão de óculos o embargador romero marcelo da consiga oliveira o presidente implementando vossa excelência implemento de mais pares provodélia tanto ministério público seus advogados que nos ouve eu preciso de uma explicação a resolução que regulamentou a questão da inscrição é anterior a publicação do edital que concorreu a magistrada ou é posterior o desembargador joias sabe disso parece-me que não tinha assim uma regulamentação a gente estava utilizando por uma praxe do tribunal da corte a resolução que trata da escolha do jurista exato porque antes se cumpria como o desembargador joias pois não exatamente isso havia uma uma praxe havia um edital e inclusive não seguia rigorosamente o que dizia a resolução anterior do jurista porque a resolução dos juristas dizia que era necessária uma leitura do edital numa sessão apenas como se fosse o ofício o ofício era lido depois numa sessão administrativa na seguinte é que seria publicado o edital depois de lido numa sessão administrativa seria publicado o edital e aí sim haveria as inscrições para juristas se aplicava isso também para magistrados por uma escolha ou uma praxe que estava acontecendo e aí o que ocorreu ela se inscreveu não havia resolução definindo isso só para juristas com base nessa e ela naquele dia na última sessão administrativa o tribunal decidiu que deveria republicar até porque estavam votando uma resolução para decidir sobre a questão dos magistrados inclusive ampliando o leque e ela está se dizendo lesada por isso porque foi ampliado o leque etc mas a própria constituição ela já estabelece que todos os juízes todos os magistrados inclusive essa matéria foi debatida a associação está aí presente sabe disso foi debatida já se era possível restringir o número de magistrados por exemplo só os da capital só de terceira infância da capital se era possível quando a constituição não fazia essa restrição isso já foi decidido e constatado que é aberto para que todos os juízes sejam votados na verdade desculpa a intervenção não agradeço sua excelência porque a explicação vai subsidiar meu voto é o mandamento constitucional é exatamente esse qualquer juiz poderá ser votado não fala em concorrência inscrição em nada daí porque as votações eu sempre fui um batalhador para que houvesse um disciplinamento essas escolhas ficavam muito a cargo do próprio tribunal já que os juízes não se manifestavam entendia que isso seria inclusive o princípio do juiz natural batei batalhei muito para que houvesse essa manifestação dos magistrados aí se passou a se publicar o edital convocando por isso simplesmente e é dentro dessa perspectiva que a magistrada doutora Lúcia de Fátima se inscreveu depois da inscrição é que foi regulamentado pelo tribunal essa questão da concorrência aplicando a constituição que todo e qualquer magistrado pode concorrer pode requerer e aí na votação na sessão de votação em que somente ela havia concorrido e o edital para aquela convocação havia expirado somente que ela havia concorrido e como tinha duas vagas o tribunal decidiu e eu votei também nessa perspectiva e que se deveria republicar o edital para que as duas vagas fossem preenchidas de certa forma a magistrada se sente prejudicada e haveria prejuízo para ela se a resolução já estivesse em vigor a época em que ela reclheu porque a partir daí todos podem se candidatar mas o tribunal disciplinou quem é que quer se candidatar e eu entendo que isso seja constitucionalmente possível não está se ferindo a constituição e somente ela teria se candidatado não poderia ser reaberto o prazo ela seria a única candidata como pode acontecer com a votação para promoção remoção do magistrado se somente um se candidata ele vai ser o escolhido a menos que o tribunal o rejeite mas como ocorre que ela se apresentou dentro de uma perspectiva de apenas um edital para chamamento de quem queria eu não entendo que haja esse direito que ela está pretendendo por isso estou acompanhando nesse sentido não estou entendendo que houve um prejuízo do direito líquido e certo a ela por ter se candidatado somente ela ter se candidatado o edital publicado expirado e ela deixar de concorrer como candidata única que aí seria ela a eleita se fosse nessa resolução se a concorrência tivesse ocorrido já a partir da vigência dessa resolução eu não teria dúvidas de votar dando provimento ao que a magistrada está requerendo mas diante dessas circunstâncias anteriores eu estou votando acompanhando o voto em vossa é como voto seu presidente pois não o desembargador João Bididi sem aula som som mas sem som foi agora foi desativado desculpa senhor presidente cumprimento a vossa excelência cumprimento os demais pares doutora doutora procuradora prazer renovado tê-la conosco eu acho que a matéria está esclarecida com todos os votos que antecederam ao meu voto totalmente explicativo e que eu não vejo se de fato a época da inscrição da doutora Lúcia ela já estivesse vigente essa resolução também não teria dúvida de que ela tem razão se reabrir prazo iria em prejuízo ao direito dela nenhuma dúvida disso mas o que ela pretende a meu ver é que essa resolução retroaja para apanhar o fato a data da inscrição dela e aí isso não pode não tem como ser considerado a resolução agora é que restringe a eleição ela mudou o sistema de votação a eleição àqueles que estiverem inscritos mas anteriormente não havia resolução disciplinar na matéria era apenas a Constituição Federal dizendo que voto era secreto voto tinha feito em qualquer um dos juízes e nesse caso não houve nenhum prejuízo a ela o adiamento da 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 eleição para essa data agora sobre a nova égita normativa do dessa resolução passou a viger eu então sou presidente e igreja corta não estou rejeitando a questão de ordem sobre esse quais as chegas dos votos anteriores ao meu demagador João Alves senhor presidente é grátis tribunal no meu entender senhor presidente é adulto na maestrada tem razão em dois aspectos o primeiro deles somente ela externou o desejo de concorrer já que não havia uma resolução determinando que quem desejasse concorrer se inscrevesse então somente a magistrada agravante concorreu a vaga de subterrânea dentro do prazo eleval sem razão nesse segundo ponto e a magistrada tem inteira razão é que a resolução que foi aprovada naquela sessão ela não havia sido ainda publicada e somente depois da publicação é que teria vigência se tivesse naquela ocasião havido uma votação e a magistrada não tivesse sido a escolhida porque era única concorrente aí sim ela teria tido prejuízo mas nesse caso a doutora magistrada no meu entender ela não foi prejudicada porquanto o seu nome continuou posto a apreciação do colegiado e não houve naquela oportunidade início de votação os membros da corte determinaram que fosse apenas adiado e que o nome dela continuasse na lista por essa razão é que eu estou acompanhando vossa excelência desapolhendo a questão desembargador Frederico Coutinho também defina a questão de ordem desembargador José Ricardo Porto seu presidente cumprimentando a todos eu também estou inadimitindo a questão de ordem pelo mesmo fato pela mesma argumentação do desembargador João Edmitte Pereira presidente do TRE desembargador Carlos Martins de Altronquia também presidente cumprimento a todos também entendo igual já foi apresentado pelo desembargador Joás com complemento do desembargador Romero que fez uma explicação muito importante em relação a esse momento que se deu essa última sessão em que houve essa resolução agora para aí sim termos uma opção de escolha dentro de um padrão já determinado inclusive constitucionalmente eu acompanho todos que já voltaram até o momento devagador Maria das Graças Moraes Guedes sem som eu e o desembargador João senhor presidente eminentes pares eu estou interferindo ou rejeitando a questão de ordem acompanhando os votos de todos os que me antecederam o desembargador Leandro dos Santos a matéria já está decidida embora eu pudesse ter algum tipo de divergência em nome de questão de segurança jurídica a questão da credibilidade de você concorrer a um edital que foi espontaneamente publicado pelo tribunal e que em cerrado o prazo conduziu esse edital para o processo de escolha na sessão então mas divergir com uma matéria já absolutamente decidida e em perfeito harmonia com o sentimento do colegiado estou também diferindo a questão de ordem pagador José Aurélio da Cruz o presidente eu estou também filiando ao entendimento dos colegas que me antecederam e estou automaticamente deferindo ou rejeitando a questão de ordem pagador Ricardo Vitor de Almeida o presidente senhoras embargadoras e senhores embargadores acompanham a a unanimidade foi não então é indiferiu-se a unanimidade a questão de ordem suscitada vamos então para a votação só o voto de vossa excelência faltou também eu também indifiro com os mesmos argumentos e acrescentando o seguinte que naquela oportunidade salvo engano o desmagador Joás levantou uma questão porque interpretando os dispositivos da constituição ele verificou que nesse caso quando existe duas vagas a votação deveria ter sido para dois nomes e por isso que teria que reabrir o edital mas aí o tribunal também reabriu o edital mas preservou a inscrição de sua excelência a doutora Maria de Fátima Lúcia Ramalho tranquilo então a unanimidade rejeitada a questão de ordem vamos à votação agora verificar como é que vai ser pela DTEC porque a votação é secreta e nós temos desmagador Joás acredito que votar dentre os quatro candidatos nós teremos nós podemos votar em qualquer um dos candidatos não é então os dois mais votados é que serão os escolhidos não é tem que atingir um quórum de pelo menos dez votos não é isso? Presidente eu não sei como a DTEC preparou mas acredito que ele deve ter colocado os quatro nomes na relação e cada um dos desembargadores vai escolher dois exatamente porque aí dois mais votados serão os indicados consultou aí o nosso secretário doutor Ropstano se realmente foi assim que a DTEC preparou senhor presidente a orientação foi nesse sentido doutor Fábio pode esclarecer ele está conosco pois não doutor Fábio e vai aparecer na nossa tela como das outras vezes os quatro nomes e a gente então só vai clicar em dois nomes não é isso? Boa tarde boa tarde a todos como a eleição ela permite até duas escolhas ela teve que ser realizada pelo Survey Mountain então ela não é feita pela ferramenta Zoom a gente vai enviar os links pelo chat do Zoom e aí podem ser escolhidos até dois pode ser escolhido até dois nomes que é o correto mas os quatro nomes vão constar na nossa tela não é isso? Quatro nomes de acordo com a sequência das inscrições pois não então mandará para todos ao mesmo tempo ou cada um vai recebendo em uma sequência? Individualmente presidente pois não então pode começar a mandar e quem não receber vai nos avisando a gente tem que clicar em algum canto por exemplo no bate-papo para poder aparecer é preciso clicar no bate-papo ou em alguns casos que estejam na língua inglesa em chat o ideal é cada um já clicar aqui onde tem bate-papo não é isso? ou a gente está parando? correto presidente pode aguardar presidente porque vai aparecer o número um quando tiver alguma coisa no bate-papo no chat ou bate-papo no chat está em inglês ou no bate-papo no meu apareceu o número um aqui já então já tem uma mensagem para o senhor se for o link é essa aí a mensagem apareceu em cima aqui bate-papo um ícone aqui eu vou clicar em cima dele para ver se já aparece já apareceu já posso votar aqui já votei pronto já votei eu também já votei já votei também eu estou tentando sair daqui não sei o meu não apareceu não ainda ô Saulo a esquerda lá em cima a esquerda o meu também não chegou ainda não estou aguardando obrigado por participar do questionário você clica lá aqui está dizendo que não é aqui está dizendo que não é possível conectar-se com segurança a esta página não sei o que é votei onde é que clica para votar deixa eu ver a esquerda lá no áudio a esquerda no áudio pronto eu tenho um x lá em cima já votei e confirmei eu estou aguardando o meu não vem paradora Graça a senhora pode continuar deve ter alguma opção que possa permitir clicar em cima de bate-papo Graça o meu também não apareceu um ícone lá no lado direito da tela não nós já votamos da outra vez eu coloquei não está aparecendo nada quando clica em bate-papo aparece lá em cima um link aí você clica em cima do link aí eu clico daí outra vez foi assim também não é possível conectar-se com segurança a esta página mas desbarradora é isso que eu estou dizendo pode ser que tenha alguma opção leia termine de ler terminei já terminei suas configurações de segurança TLS não estão definidas para os padrões o que também pode estar causando esse erro tente isto voltar pode ser alguma coisa no computador é porque a nota graça o que que está aí em segurança alta mandou por aí pode voltar é que a notebook e a segurança alta é a configuração mas como é que eu vou votar se não tem onde marcar não aparecem nem os nomes clique lá que aparece aparece eu já cliquei olha aqui estou clicando eu vou votar o Robson mandou pelo celular vou ver pronto chegou pelo celular eu vou votar é bom o meu o meu também o meu também não consegui não a primeira vez que eu não consigo votar o meu não aparece nada eu nunca posso votar o meu está com vontade de pagadora graça não aparece nada está votando aurelio mesmo se chegou o meu aí Robson eu votei pelo celular Robson manda no meu celular Robson também segura agora vamos ver aqui vai adorando certo segurança está altíssima segurança média aqui fica em ordem o meu é média o meu está dizendo não tem segurança de jeito nenhum não tem é que está seguro tente votar pelo celular Robson já votei já votei eu ainda não verifique se chegou porque eu já votei eu ligo mas eu abro Robson manda pro meu celular pois não se quiser você chegou você é prevenido consegui consegui votar através da urna auditável já conferi aqui que meu voto está lá dentro da urna então está dizendo que eu já respondi eu cliquei novamente no celular está dizendo que eu já respondi então deve ter chegado meu voto tranquilo chegou é o meu consegui também consegui agora assinalei já dois votos o meu apareceu depois de muita luta Marcos corre do papel né Marcos é a segurança eu gosto de segurança e eficiência é uma briga na câmara eu fico vencido o dia muda aí na câmara Marcos Murilo diz eu vou aqui eu vou eu vou no virtual aí fica procurando o voto e não encontra o voto não aparece aí eu digo eu vou no papel puxa que o meu está na mão mas agora chegou eu já votei Marcos chegou eu também Aurélio consegui vamos votar vamos agora ao resultado pessoal da DTEC no meu não aparece o total de votos não alguém pode ler aí porque no meu não está posso ler presidente pode ler Horácio Ferreira de Mello junho 15 votos Franci Luce 14 votos Maria de Fátima Lúcia Ramalho 2 votos e Edivan Rodrigues Alexandre 1 voto então todos votaram foram 16 votantes tem 16 participantes tem 16 votos foram dados aos candidatos pois não então escolhidos os doutores Horácio Ferreira de Mello e Franci Luce Regiano não é isso? exatamente quantos votam a doutora Franci Luce 14 e Horácio 15 Horácio 15 então atingiram o coro né? todos dois atingiram o coro o resultado da votação é esse escolhido os juízes magistrados Horácio Ferreira de Mello e Franci Luce Regiano não é isso? será devidamente comunicado a presidência do TRE o resultado então encerrada essa votação nós vamos voltar a normalidade da pauta porque eu antecipei esse processo e tem um processo aqui que é o do número 3 que eu vou já anunciar aqui por conta da questão da pressa porque foi para substituição do desvagador João Benedito e levando em conta o critério acho que foi de merecimento aqui foi escolhido o doutor Eslu Eloy Filho para substituição em virtude de licença eu acho do desvagador João Benedito para tratamento de saúde foi isso aí por conta disso foi que eu fiz o ato ad referente do tribunal gostaria de saber se todos homologam essa escolha do doutor Eslu para o gabinete do desvagador João Benedito no período de setembro a sete de outubro de dois mil e vinte todos de acordo homologam senhor presidente homologado nós temos também aqui um outro processo que é importantíssimo é por conta de um mutirão que está sendo feito o gabinete do desvagador Luiz Sil Ramalho e esse mutirão foi prorrogado por mais um período e eu aqui eu tive que também fazer a de referência do tribunal por conta da pressa e para evitar a descontinuidade do trabalho que estava sendo feito lá aqui prorrogando a partir de 18 de setembro até 16 de dezembro a convocação do doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa para na forma do artigo 9º para o 2º 182 287 287-A da loja atuar conjuntamente e paralelamente no gabinete do desvagador Luiz Silvio Ramalho então essa portaria já foi publicada no Diário da Justiça e eu gostaria de submeter a homologação do tribunal pleno todos de acordo e homologa o senhor presidente quer dizer que é um trabalho muito profícuo está surgindo um efeito muito bom o doutor Carlos Eduardo está fazendo um excelente trabalho eu agradeço a todos pela compreensão porque foram atos urgentes que eu tive que assinar agora nós temos também a indicação do juiz direito para substituir o desmagador Ricardo Vital de Almeida na corte no egrégio pleno e demais órgãos fracionários no período de 1º de outubro a 1º de dezembro incluído dois dias de compensação do plantão judiciário senhor presidente vossa excelência vossa excelência me permite a deselegância da interrupção para uma redação é que vossa excelência lê ao final vossa excelência vai observar que houve um adendo o período é de 13 de outubro a 11 de dezembro eu ia ler tudo porque ainda não cheguei lá então eu estou eu estou justificadamente reiterando o pedido pela mala educação perante vossa é porque eu ia ler ainda a outra cota aportou nessa assessoria em 9 de nove de 2021 memorando 8 de 2021 solicitando a alteração das férias anteriormente definidas para o período de 13 de outubro a 11 de dezembro de 2021 é isso então esse requerimento foi adiado e hoje nós vamos colocar em votação eu não sei qual o critério aqui é ser utilizado doutor Camandé critério de antiguidade senhor presidente primeiro magistrado desimpedido é o doutor Carlos Sarmento é então vamos começar aí quem é que está no decanato hoje é a desembargadora eu acho que Fatma não é isso desembargadora Fatma que inicia a votação pois não é a pessoa indicada foi o doutor Carlos Sarmento é o mais antigo desembargadora mais antigo é esse nome que eu também referendo pois não todos de acordo com a indicação do doutor Sarmento então fica indicado o doutor Carlos Antônio Sarmento para substituir o desbagador Ricardo de Almeida no período já anunciado por nós anunciado então esse processo é o que tinha mais urgência nós vamos agora aos processos outros administrativos nós temos ainda vários processos aqui já foi votado o doutor João está presente ainda se vossa excelência quiser continuar mas conosco está de férias e mesmo assim veio participar dessa pauta administrativa desde já agradeço a honrosa presença de vossa excelência nesse agrédio tribunal pleno obrigado presidente seria um prazer permanecer mas vossa excelência é uma honra ter um conosco mas eu sei que vossa excelência está de férias pois não agradeço então peço licença pois não um abraço até depois senhor presidente a pauta é de relatoria do desbagador Oswaldo e ele se encontra de férias deve retornar esse processo é um recurso administrativo reclamação disciplinar recorrente Gilson Marcos de Gondi recorrido Silvanildo Torres Ferreira juiz de direito titulado da segunda vara de família da comarca da capital advogado Eugênio Gonçalves da Nova então esse processo não pode ser votado em virtude de férias dos desbagadores do Vale Primeira sessão após as férias é o dia 3 e 11 votará a pauta após as férias nós temos o de número 2 que tem aqui pedido de preferência também de advogado que é o processo é um processo de relatoria desbagadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Carrocante e é processada com a congeladoria de justiça processada Maria de Fátima Lúcia Ramalho juíza de direito titulado especial civil da comarca da capital advogado José Alexandre Jardim aqui tem uma insuspeição tem desbagador Luiz Silva tem minha também desbagadora graça desbagador José Ricardo Porto e Abraão Lico eu não sei se eu poderia presidir ou passaria a presidência senhor presidente respeitosamente utilizando a mesma expressão do doutor Ricardo Vital peço desculpas pela interrupção mas a exemplo de situações passadas eu não concebo e não enxergo mais o motivo da suspeição então eu estou retirando pois não então eu não sei se poderia presidir qual é o entendimento da vossa excelência porque eu estou eu averbei minha suspeição nesse processo a vossa excelência pode presidir só não pode votar nem comentar mas se for o caso eu posso também passar a presidência a vossa excelência como a primeira decana apresenta esse presidente não é a desembargadora ah mas também também aguiu a suspeição não é a desembargadora exato exato senhor presidente senhor presidente é apenas uma opinião minha por se tratar de um processo singular um processo disciplinar um PAD eu eu vossa excelência não tem nem o impedimento de presidir eu eu entendo mas talvez fosse bom por se tratar desse tipo de processo é vossa excelência não presidir mas vossa excelência fica à vontade a desembargadora a desembargadora Fátima poderia presidir e ser relatora com voto e relatora então eu passo a palavra e só por cautela água de flor de laranja e caldo de galinha não faz mal a ninguém para depois não se alegar uma novidade mas vossa excelência fica à vontade é uma opinião muito particular mas eu já vinha com essa opinião também eu passo a palavra e a presidência da desembargadora inclusive o Dr. Marco pode ter alguma questão de ordem que o presidente vota também na questão de ordem e às vezes desempata a questão de ordem então é uma situação mas é uma situação singular e por ser um processo disciplinar eu acho só conveniente mas o presidente é quem manda ele fica à vontade pois não palavra com vossa excelência desembargadora Fátima relator e presidente tranquilamente senhor presidente farei isso como é meu dever eu chamo a julgamento o processo administrativo disciplinar de número 000062494 2019 815 0000 processante a justiça pública processada juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho advogado José Jair Vieira nós estamos tendo uma interferência foi resolvida eu solicitaria ao secretário geral doutor Robson Canané que por favor mencionasse os nomes dos desembargadores que estão impedidos ou que averbaram suspeição conforme com a anotação na pausa senhora guardadora sim a seguinte observação averbaram suspeição os excelentíssimos senhores desembargadores João Alves da Silva Folhas 481 Luiz Sil Ramalho Júnior Folhas 558 Saulo Henrique de Saia Benevides Folhas 563 Maria das Graças Moraes Guedes Folhas 568 José Ricardo Porto que retirou a sua suspensão nesta oportunidade e Abraão Língua da Cunha Ramos Folhas 578 Temos portanto o quórum para julgamento 1, 2, 3, 4, 5 Apenas 5 desembargadores averbaram suspeição Nós temos presente também a ilustre representante do Ministério Público Portanto eu vou iniciar o julgamento fazendo o relatório do voto Presentes processada e temos também a representação do Ministério Público conforme dito Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado através da portaria GP 2012 barra 2019 em face da juíza de direito Maria de Fátima Lúcia Ramalho Nos termos da aludida portaria o procedimento administrativo Regedoria Geral de Justiça da Paraíba com a finalidade de apurar possível irregularidade praticada pelo cartório da vara de violência doméstica e familiar da capital uma vez que não se teria dado baixa e mandado de prisão expedido no processo de número já mencionado relatou-se na peça instauradora que ao se analisar aquele processo verificou-se a existência de um pedido de nulidade formulado pelo Ministério Público contra a decisão da labra da juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho que revogou a prisão preventiva do réu Luiz Eduardo Montenegro Bento Bento de Souza tendo sido a nulidade reconhecida pela juíza em substituição na unidade de Salves Lopes Lins a partir de quando vigilambrou-se suposta conduta infracional cometida pela investigada Maria de Fátima Lúcia Ramalho consistente na concessão devida de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares em sede de plantão judiciário em desconformidade com a resolução do tribunal um instante um instante resolução do tribunal 56 barra 2013 resolução é esta então que disciplina sobre a organização e funcionamento do plantão judiciário no primeiro grau de jurisdição acrescentou-se que no mesmo processo verificou-se indícios de que a magistrada investigada possuía estreitos laços de amizade com o mencionado réu do processo tanto é que o irmão dela já atuou nos autos em defesa do mesmo e assim a magistrada não avergou suspeição no momento de apreciação do supracitado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em razão desses fatos o plenário dessa corte instaurou o presente pago processo administrativo disciplinar para apuração de suposta infringência do artigo 35 inciso 1 da lei complementar 35 1979 visando a aplicação de uma das sanções cabíveis entre as previstas no inciso 42 da referida norma e 3 da resolução 135 2011 do CNJ a portaria constante dos autos é de folhas 2 3 determinada pela presidência a distribuição do sorteio na forma do parágrafo 7 do artigo 14 da resolução do CNJ já mencionada foi sorteado primeiramente como relator desembargador Luiz Silva Malho Júnior que avergou suspeição após novas distribuições por sorteio sucederam-se outras quatro avervações de suspeição por relatores sorteados quais sejam desembargadores Saulo Henrique de Saebenevides Maria das Graças Moraes Guedes desembargador José Ricardo Porto que ora torna-se em efeito a suspeição e o desembargador Adron da Cunha Ramos até que recaiu através do sorteio para minha relatoria solicitada a prorrogação de prazo para a conclusão do feito foi esta por validada pelo EGREG Tribunal de Justiça no acordo onde foi 588-589 no despacho de folhas 590 foi determinada a informação do Ministério Público para se manifestar em cumprimento ao artigo 16 da resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça as folhas 595-601 o doutor parqueiro manifestou-se pelo prosseguimento do feito nos modos da norma de regência com citação defesa instrução e interrogatório da acusada citada a magistrada processada apresentou razões de defesa apresentando nulidades nulidade portaria de instauração de pade de cerceamento de defesa de violação ampla defesa e também no tópico destinado ao mérito sustentou primeiramente que ainda na fase preliminar de apuração administrativa requeriu prova testemunhal que não fora ouvida seguiu aduzindo que nega veementemente manter qualquer laço de amizade com as partes do processo penal não tendo sido convidada ao casamento das partes porque houve menção a que ela estaria no casamento de partes cujas partes ela julgou o processo afirma a magistrada que tal não ocorreu diz ainda que em respeito a direito fundamental está sendo claramente violado ela atuou no plantão judiciário mas não o fez não o fez com intenções dolosas de prejudicar ou beneficiar alguém sustentou que deveria agir mesmo que em plantão judiciário frente a grave violação do direito fundamental da forma como agiu decidindo matérias que a princípio não seriam afetas ao plantão requereu o recolhimento das preliminares e no mérito o julgamento de improcedência da demanda durante a instituição processual foram delegados poderes instrutórios ao juiz Carlos Neves da Franca Neto da vara de exerção penal da comarca da capital para a realização das audiências com a colheita de depoimento das testemunhas arroladas pela defesa e o interrelatório da magistrada hora processada termos de audiência alegações finais do Ministério Público nas quais requer o regular processamento do feito por vislumbrar até o momento que atendeu a regularidade formal e posicionando também comparecer sobre a questão meritória alegações finais da magistrada processada nas quais foram reiteradas as razões de defesa pugnando-se pelo acolhimento das preliminares suscitadas no mérito pelo julgamento da improcedência com a respectiva absorção e é esse o relatório feito o relatório eu indagaria se o Ministério Público gostaria de se manifestar oralmente boa tarde senhores desembargadores presidentes presidente do tribunal doutora Fatma presidente do TRE doutor Joás eu não vou me pronunciar porque eu ouvi atentamente a sua relatoria e concordo plenamente com o que você excelência pois não pois não doutora doutora Lurdélia reitera as razões expostas pelo Ministério Público que no decorrer do voto nós vamos mostrar então literalmente eu passo a palavra agora à defesa agradecido desembargadora Maria de Fatma pela concessão da palavra doutor Rinaldo boa excelência estabilitada nos autos porque aqui o advogado é doutor José L. Jairo Vieira a última petição excelência foi um subestabelecimento juntado pelo doutor José L. Jossélio concedendo poderes para representar a juíza Maria de Fatma Lúcia Ramalho pois não sem a última petição do processo pois não agradeço renovando excelência o agradecimento pela concessão da palavra cumprimentando vossa excelência e todos seus pares que compõem esse colêndo tribunal documentando o Ministério Público na pessoa da sua procuradora de justiça doutora Maria Lurdélia e o presidente da Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba doutor Max Nunes assim como todos os advogados eventuários e aquele que nos acompanha nessa sessão seja presencialmente seja pela transmissão via YouTube a situação posta como muito bem colocou a presidente e a relatora desse processo é uma situação que se adestringe basicamente de saber se há ou não uma relação de amizade que foi utilizada para poder alcançar um benefício pessoal essa suposta relação entre uma pessoa que se apresentou que era réu no processo penal e a magistrada que estava de plantão no dia em que houve tal apresentação eu vou antes de tocar nesse ponto específico do mérito suscitar algumas questões preliminares que entendo com todo respeito a vossas excelências que sejam importantíssimas porque apesar de ter sido discutido na fase de investigação são nulidades absolutas por conta disso não preclui e peço a vossas excelências que chamem a apreciação também essas questões preliminares a começar primeiramente pela questão da portaria a portaria ela não descreve a imputação dos fatos nem muito menos faz a delimitação do teor da acusação nem diz muito menos também qual seria a possível sanção em abstrato que poderia ser aplicada a magistrada no item 2 da portaria simplesmente diz que a acusação está nos termos do relatório 433 a 445 então veja que é um é um extenso relatório um relatório evidentemente não se faz imputação como deveria se colocar de uma forma objetiva uma portaria assim como estabelece o artigo 14 da resolução 135 do CNJ e sendo assim entende a defesa de início que o procedimento ele já está de início prejudicado por uma nulidade absoluta que já foi objeto de discussão mas renova sendo uma nulidade absoluta assim como já disse também os desembargadores Leandro Santos Frederico Martinho da Nóbrega desembargador José Ricardo Porto Maria das Graças Moraes Guedes e Ricardo Vital de Almeida conforme notas taxigráficas essa delimitação não posta na portaria certamente prejudica o direito de defesa e consequentemente devem ser reconhecidos por vossa excelência com a invalidação do processo desde a sua instauração a partir da portaria o segundo ponto diz respeito à sessão administrativa que foi designada para abertura do PAD em que na ocasião eu como advogado nomeado pela Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba estive presente mas o advogado naquela ocasião constituído pela juíza Maria de Fatma Maria de Fatma Lúcia Ramalho ele não foi comparecer à audiência ele não comparecer à audiência porque apresentou o atestado médico estava submetido a um tratamento de saúde por conta do evento gravíssimo que está descrito no atestado médico e foi dispensada a presença dele na audiência na sessão que foi instaurado o PAD e que sem sombra de dúvidas causou um prejuízo porque naquela ocasião tinha acabado de me habilitar na condição de assistente como advogado da Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba agora certamente que conheceu o processo desde seu nascidor e que tinha muito mais propriedade para falar inclusive foi quem foi constituído pela juíza naquele momento foi o colega que estava antes habilitado e que apresentou na sessão de julgamento o atestado médico e foi desconsiderado simplesmente a sua justificativa o que entendo também por se tratar de uma nulidade absoluta deve ser levado em consideração no julgamento desse padre para decretar a invalidação dos atos a partir também da instauração desse procedimento quanto ao mérito como eu disse logo de início a situação é muito clara muito simples e penso eu com todo respeito a eventuais entendimentos que não acredito que vem em sentido contrário que não há nenhum motivo para se pensar que a magistrada ela teria agido de uma forma parcial por conta de uma suposta amizade íntima que não foi sequer demonstrada dentro do processo veja que nós temos uma narrativa construída num depoimento unilateral que foi prestada por uma suposta vítima na agressão doméstica em que essa vítima diz que o marido dela o companheiro dela teria relação de amizade íntima com toda a família da magistrada que está sendo processada nesse processo administrativo disciplinar disse que frequentou o casamento que frequentou por diversas vezes o restaurante Gulliver juntos disse como o DEM disse a relatória fiz questão aqui até de anotar que havia estreitos laços de amizade entre as famílias e essa pessoa que houve que fez uma manteve uma relação duradoura com o suposto réu do processo penal que foi beneficiado supostamente por amizade não traz uma prova sequer disso aí como é que a pessoa vai para o casamento da outra não tem sequer uma fotografia não tem uma filmagem não tem uma testemunha que diga que realmente existiu amizade íntima somente temos eu repito aqui a vossas excelências para que sejamos côncio da situação em que está sendo apresentada a situação da magistrada somente temos uma pessoa interessada que foi a vítima que não disse em juízo não disse na investigação não disse durante a instrução do procedimento desse processo administrativo disciplinar mas disse apenas na presença única e exclusiva da representante do Ministério Público que sequer convidou a magistrada para comparecer a essa oitiva então veja que situação nós estamos estamos uma pessoa que tem interesse direto sabe-se sabe-se qual é esse interesse evidentemente porque se ela se achou prejudicada naturalmente ela quer prejudicar a magistrada só que essa pessoa que diz que teria amizade íntima não traz uma fotografia não traz uma filmagem não traz nada então é de se entender que essa amizade com todo respeito não existia e eu trago mais elementos para vossas excelências quando o suposto amigo chegou para se apresentar no plantão a primeira ordem da magistrada foi mandar prender o réu do processo penal ele foi algemado e foi recolhido que amizade seria essa? a pessoa chegou lá para se apresentar supostamente combinado com a juíza e a juíza mandou logo prender as pessoas que estavam lá foram unânimes em responder quando ouvida como os testemunhas de que não houve nenhum tratamento privilegiado o próprio advogado do réu disse que só apresentou o seu constituinte naquele plantão porque a promotora de justiça era a promotora da vara de violência doméstica e entendia que ela por conhecer melhor o caso teria a condição de concordar de substituir a pena privativa de liberdade a medida privativa de liberdade por outras medidas cautelares tanto que nesse momento quando foi apresentado em juízo havia uma declaração pública com firma reconhecida em cartório de que a vítima dizia que não estava mais se sentindo ameaçada que o seu companheiro seu ex-companheiro voltara a pagar a pensão alimentícia e que não tinha nenhum risco contra a sua integridade física aí eu pergunto a vossa excelência diante de um cenário como tal em que uma vítima se apresenta numa situação como tal que a prisão é a situação a medida excepcionalíssima por que não se concordar com as medidas que foram tomadas pela magistrada agora se vem dizer diante de um cenário como qualquer um com todo o respeito que apresentasse uma situação como tal teria procedido da mesma forma e vem dizer que a magistrada agiu de forma diferente deveria ter agido de forma diferente por uma suposta amizade que teria mantido veja só outro detalhe aqui que caracteriza a completa falta de amizade da magistrada com a família do acusado do processo penal foi dito que a magistrada ela teria um interesse inclusive para favorecer o seu irmão porque seria advogado no processo penal o irmão da magistrada falecido hoje falecido doutor Horácio ele não foi advogado no processo penal ele apenas fez a apresentação do réu na delegacia de polícia e não havia no momento que foi apresentado os elementos para o plantão nenhum documento relacionado a isso foi a própria magistrada por sua defesa que pediu para apresentar o processo penal que somente depois de 3 ou 4 anos quando apresentado no processo nesse processo administrativo disciplinar é que se viu que de fato o irmão da magistrada compareceu à delegacia simplesmente para apresentar o réu do processo penal mas não defendeu o processo penal não tinha nenhum elemento naquele momento em que se apresentou naquele plantão e repito aqui mais uma vez a vossas excelências de que não havia nenhum elemento que demonstrasse uma suposta amizade íntima de anos entre as homilhas não há foto de rede social não há fotos apresentadas dentro do processo não há filmagens não há testemunha não há sequer o depoimento da suposta vítima no processo administrativo disciplinar apenas repito uma oitiva unilateral sem a presença da magistrada feito diante do representante do Ministério Público que inaugurou essa representação disciplinar que instaurou o procedimento administrativo disciplinar então rogando compreensão e sempre o habitual bom senso de vossas excelências a defesa da magistrada roga que seja reconhecida a sua inocência diante da inexistência de prática de ato que tenha violado qualquer dispositivo da Lomã e assim rogando pelo arquivamento do presente procedimento administrativo disciplinar pois não após a palavra da defesa volta a relatoria para que a relatora proceda o seu voto antes desembargadores eu trago uma questão de ordem essa questão de ordem eu poderia simplificar em dois duas palavras que é a questão da prorrogação do prazo para a conclusão desse padre mas vou fazê-lo fundamenta fundamentadamente porque o presente processo administrativo disciplinar foi instaurado por meio de portaria publicado no Diário da Justiça 28 de agosto de 2019 pela data nós já sabemos que essa prescrição do fato não ocorreu determinada pela presidência distribuição por sorteio na forma do parágrafo 7 do artigo 14 da resolução 135 de 2011 do CNJ foi sorteado primeiramente como dito desembargador Lucio Romário Júnior depois nova distribuição do desembargador Saulo Henrique Saio Benevides nova distribuição do desembargador Maria das Graças Moraes Guedes nova distribuição do desembargador José Ricardo Porto que ora afasta essa suspensão e nova distribuição do desembargador Abraão Lento da Cunha Ramos em razão dessas sucessivas avervações de suspensão bem como das naturais dificuldades naturais dificuldades de tramitação inerente a processos físicos como este dos autos durante o período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus o presente processo após o último sorteio que coube a essa relatora somente aportou ao nosso gabinete aos 17 de setembro de 2020 dessa narrativa constata-se que recebemos o presente feito depois de decorrido um ano da portaria instaurada no processo administrativo disciplinar publicada repito no diário da justiça de 28 de 8 de 2019 isto é bem depois de transcorrido os 145 dias por este motivo como primeiro ato à frente do feito essa desembargadora submeteu a deliberação desse egrésio do tribunal pleno a prorrogação do prazo para a conclusão do feito atendendo orientações do conselho nacional de justiça em sessão realizada aos 4 de novembro de 2020 o tribunal do pleno acolheu a referida prorrogação por mais 140 dias entretanto como é ser visto ocorreu que essa desembargadora precisou se afastar de suas funções inicialmente porque o seu esposo foi contaminado pelo coronavírus em novembro de 2020 e em seguida em seguida ao período de afastamento para acompanhar o seu cônjuge que se encontrava portando a terrível enfermidade do covid também precisou se afastar da sua função em motivo do falecimento de cônjuge aquele prazo legal que todos nós temos de afastamento mas em seguida essa relatora se viu em condições psicológicas muito delicadas e não teve condições não teve condições de voltar as suas atividades o que o fez de imediato o que o fez somente em maio deste ano quando nós verificamos em maio deste ano dia 26 de maio deste ano que o processo estava no nosso gabinete e os juízes substitutos não tinham competência para nele despachar nós entendemos imediatamente de dar-lhe celeridade porque se nós colocássemos em pauta pedindo uma nova prorrogação iria interromper a marcha processual entendemos portanto em dar a celeridade possível ao feito e ouvimos as testemunhas através do doutor Carlos Neves da Franca Neto e depois de ouvida as testemunhas nós abrimos os prazos para que as partes se manifestassem e imediatamente voltando ao nosso gabinete nós pedimos pauta para o julgamento feita essas informações e feita essas considerações em mentes pares eu trago aqui a corda da lava do relator Arnaldo Rosé Pian quando se encontrava fazendo parte de membro do Conselho Nacional de Justiça Arnaldo Rosé Pian vivo da Paraíba ele já julgaram o processo dessa natureza e naquela ocasião ele entendia pela prorrogação com motivos excepcionais cujos motivos eu acabo de alegar que além da pandemia nós tivemos após a prorrogação deferida pelo Tribunal de Justiça eu particularmente passei por uma questão de muito sofrimento pessoal com a enfermidade falecimento do meu cônjuge e em seguida própria enfermidade a minha pessoa o Tribunal Pleno recentemente possibilitou ao desembargador município Ramalho Júnior a prorrogação do prazo quando submetida a questão de ordem a esta igreja curta através do PAD 00006595 2018 815 00000 eu entendo eminentes pares que nós temos que ter um cuidado muito grande com relação aos prazos dos padres nós sabemos que o CNJ a resolução do CNJ permite que nós peçamos a prorrogação desses prazos para instrução e conclusão dos processos e nós inclusive já conversamos entre nós nossos pares os pares já conversaram entre si no sentido de que devemos sempre pedir essa prorrogação antes que o processo chegue para o julgamento entretanto existem situações excepcionais e eu entendo que essa é uma situação excepcionalíssima e para que nós não tivéssemos mais prejuízo pedir nova prorrogação e o processo tivesse que ir para a presidência voltar para a relatoria para que nós pudéssemos dar prosseguimento ao mesmo então por essa medida inclusive de celeridade processual a que hora eu apresento essa questão de ordem solicitando aos eminentes pares o que esse tribunal pleno referende e homologue a prorrogação do prazo para a conclusão deste feito que ora submeterei em seguida a julgamento então eu passo a ouvir o mais o nosso decano hoje o desembargador Márcio Murilo da Cunha Nunes aprovo em seguida o nosso desembargador Marcos Cavalpante Albuquerque desembargador Ricardo Vital de Almeida desembargador me perdoe viu eu estou indo pela relação da minha tela desembargador Romero Marcelo acompanhando senhora presidente desembargador Arnobio Alstel Dózio desembargador acompanha Vossa Excelência desembargador Frederico Coutinho desembargador Ricardo Porto desembargador é fato Vossa Excelência justificou de forma exuberante muito clara e muito justa eu estou acompanhando Vossa Excelência eu estou definindo eu estou a acolher os votos de todos porque é uma questão de óbvio não é então eu eu volto agora para o desembargador Leandro dos Santos também senhora presidenta desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes impedida não está impedida tá então nesse processo foi lido no relatório inclusive pronto então peço desculpas e o desembargador Joás de Brito Pereira acompanhando Vossa Excelência integralmente embargador José Aurélio acompanho todos acompanharam eu peço desculpas porque não segui diretamente a ordem porque como o presidente é eventual eu não estou aqui com a ordem dos desembargadores e minha memória falhou mas todos já se manifestaram passemos agora ao voto senhores julgadores lústia representante do Ministério Público passemos às preliminares após acolhida a questão abrindo o tópico das preliminares alegou a magistrada a magistrada a magistrada processada em suas razões de defesa a nulidade da portaria de instauração do presente PAB por ausência de delimitação do teor da acusação que caracterizaria afronta o disposto no artigo 5º parágrafo 14 da resolução do CNJ de 1.135 de 2011 segundo o qual determinada a instauração do procedimento administrativo disciplinar esse é o teor do parágrafo 5º pela maioria absoluta dos membros de tribunal ou do respectivo órgão especial o respectivo acordo será acompanhado de portaria que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação assinada pelo presidente na aludida portaria estourada deste PAB por dois veja que após a descrição da imputação dos fatos tidos como objeto da apuração quais sejam prolação pela juíza processada durante jurisdição plantonista de decisão substituição de prisão preventiva por medidas cautelares em suposta desconformidade com a resolução do TJ 56 barra 2013 com indícios de que a magistrada possuía laços de amizade com o réu e o adendo de que o irmão seu já atuou como advogado de defesa do acusado a portaria delimitou-se tão somente ao teor da acusação sustentou a acusada na preliminar sub-anóris que embora o item 2 da citada portaria tenha iniciado o texto com a frase delimitar o teor da acusação aos termos do relatório de folhas 433 445 não delimitou o teor da acusação visto que deveria ter descrito textual integralmente o teor da acusação ou seja na sua ótica deveria ter especificado a penalidade passível de ser aplicada em caso de procedência do pago requisito que afirma não ter sido observado acrescentou nesse aspecto a magistrada que segundo a certidão de julgamento de folhas 438 caderno processual já restou consignado a obrigatoriedade de constar da portaria os fatos importados dispositivos eventualmente violados e a possível pena a ser aplicada conforme entendimento do desembargador Leão dos Santos Frederico Nóbrega Coutinho José Ricardo Porto Maria das Graças Guedes Ricardo Vital de Almeida deveria esse que não foi cumprido pela aludida portaria de instauração em que pese os argumentos da defesa eu compreendo que não merece guarida o pleito de imunidade da portaria e por que de fato essa questão sobre a necessidade ou não de especificação na portaria da penalidade a ser aplicada em caso de procedência do padre estou expressamente debatida por esse egrégio tribunal pleno na própria sessão de instauração deste padre ao contrário do interpretado pela defesa tal expressa manifestação dessa corte naquela oportunidade é motivo por si só para a rejeição da preliminar hora suscitada isto porque se observa da mencionada certidão de julgamento de folhas 438 que na realidade apesar da ressalva levantada pelo desembargador Leandro dos Santos acompanhada pelos desembargadores Frederico Coutinho José Ricardo Maria das Graças e Ricardo de Tal no sentido de fazer constar a possível pena a ser aplicada em caso de procedência do padre o entendimento que prevaleceu foi de um relator à época o corregedor geral de justiça do desembargador José Aurélio da Cruz que conforme se extrai das notas taquigráficas de folhas 637 643 argumentou ser suficiente para fim de cumprimento ao disposto no parágrafo quinto do artigo 14 da resolução do CNJ já mencionada 135 barra 2011 a imputação dos fatos tidos por objeto da apuração e a norma jurídica possivelmente infringida pela conduta da acusada no caso o artigo 35 1 da Romano considerando pois necessária naquele momento de instauração do padre a especificação da sanção a ser aplicada em caso de procedência nós não temos como acolher essa preliminar aqui eu relato mais uma vez a posição do Tribunal de Justiça trago aqui certidão do Tribunal de Justiça inclusive notas taquigráficas à época se utilizava notas taquigráficas a este despeito trago também jurisprudência sobre a matéria inclusive uma que eu acho bem pertinente do ministro Moura Ribeiro nos termos da jurisprudência dessa corte ainda que se trata de matéria de ordem pública tal fato não tem o condão de afastar a preclusão quando a questão for anteriormente decidida tendo em vista que não é necessária a especificação no padre das sanções das possíveis sanções então desembargadores essa matéria inclusive já é uma matéria preclusa porque o ministro Moura Ribeiro também fala até dessa questão se for uma uma tese levantada por ocasião da instauração do padre a corte já se manifestou a respeito já houve posicionamento muito claro então aqui sim há uma preclusão nessa matéria e eu digo que o ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas diz as questões de ordem estão sujeitas a preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial Ricardo Vilas Boas 24 e 11 de 2020 e o ministro Moura Ribeiro 27 e 8 de 2020 portanto desembargadores por estas razões por estas razões eu entendo rejeitar para eliminar de inulidade portaria de instauração do padre como votam vossas excelências todos estão de acordo desembargador máximo vossa excelência gostaria de que eu tomasse a votação individualmente não é isso? não é só um detalhe porque diz vossa excelência que estaria precluso mas parece-me eu posso estar enganado que esse debate que houve eu devo estar enganado mas eu assim percebi a priori que esse debate que houve foi no momento da instauração do padre o momento da instauração do padre não tem ainda a portaria do presidente com a imputação dos fatos e delimitação da acusação então não há o que falar em preclusão penso eu eu posso estar enganado mas o debate não foi por quando se instalou o padre só depois que tem um padre é que se lava um acordo e não acorde tem um acordo e a portaria junta esse acordo com essa delimitação da acusação e imputação dos fatos então não me parece ser caso de preclusão como vossa excelência está a debater esse assunto inclusive esse assunto que vossa excelência está a debater foi debatido por instauração do padre alguns entendendo que até naquela instauração primária do padre dever se ia complementar com a possível procedência com a possível penalidade mas naquela ocasião realmente era o padre inicial e a maioria do tribunal entendeu de necessário realmente a preclusão aí eu afasto essa questão de preclusão e pelos motivos expostos que não é necessário no padre na instauração no padre inicial na portaria inicial na portaria inicial se especificar o delito se procedente as consequências não é as penas então eu assimilo o posicionamento de vossa excelência e rejeito o preliminar porque haverá uma outra muito concatenada com esse sentido nesse sentido dos embargadores haverá uma outra preliminar com a próxima com a próxima portaria mas o Fé que eu tive já debateu informalmente há uns seis meses essa polêmica de a gente interpretar o que é imputação de fatos para mim fatos são fatos e o que é delimitar a acusação é dizer qual é a pena que seria possível parece que também não é por aí assim como a denúncia também não é nula se por acaso não tipificar o delito também não parece que o termo delimitação da acusação tem que haver a tipificação é realmente dizer qual foi qual foi o caso fático que se enquadra a uma possível punição então eu também não vejo nulidade por isso aí inclusive leu vossa excelência que há um voto do próprio STJ nesse sentido então eu apesar de eu achar que o que a vida não prejudica que era para a gente robustecer mais já para evitar isso evitar essas polêmicas que apesar dos progedores no Brasil me parece hoje não é mas o Fred tem o consenso que não é necessário haver isso mas para não ter exatamente isso que é o que a cautela faz para se evitar qualquer situação de haver um overruling basta um considero daquele mudar de opinião o STJ que poderia se levar a uma unidade do processo mas realmente os fatos não são se os fatos foram narrados e consta na portaria inclusive com referência ao ao acórdão que é anexo à portaria e que consta tudo consta toda a delimitação da acusação e também nessa portaria ter um resumo dos fatos que ensejam e ensejaram a acusação pela providoria eu também não vejo como prosperar essa nulidade a desembargadora fala deixa-me só deixa-me só ler essa decisão do tribunal provada a instauração de pade pela prática em tese de infração do artigo 35.1 da Lomã sem afastamento da magistrada unânime nos termos do voto do relator com a ressalva do desembargador Leandro dos Santos que entende que no relatório do corregidor relator devem constar os fatos imputados os dispositivos eventualmente violados e a possível pena ser aplicada então resisto que já tendo sido esta questão resolvida anteriormente por esse mesmo egrésio tribunal pleno em igual esfera de atuação da que hora se está a julgar ou seja administrativa não tem sentido reabrir-se nessa oportunidade o aludido debate sobre a necessidade ou não de especificação da possível pena na portaria de instauração do pade desembargador jovem devendo pois prevalecer o que já estou deliberado por esta cor desembargador fato eu também não estou discordando não dessa questão da pena mas parece que o advogado se apegou pelo menos pelo que eu entendi eu cumprimento do doutor Rinaldo pelo que eu entendi da defesa do advogado é que não estariam narrados os fatos na portaria era essa a questão que o advogado traz como anulidade absoluta porque segundo ele não estaria narrado os fatos não desembargador eu ouso discordar não estaria não estaria definido se procedente o pade quais seriam as penas mas o fato foi exatamente narrado foi detalhadamente narrado não se foi detalhado narrado não há nenhuma dúvida é porque o advogado traz da tribuna o advogado traz da tribuna essa informação de que ela fazia referência ao relatório mas não narrava os fatos foi isso que o advogado trouxe eu posso até ler mais uma outra parte do voto que diz não não é necessidade não eu estou acompanhando vossa excelência só porque se falou na pena na questão da pena e quando ele enfocou a questão da narrativa do fato na portaria foi importante o esclarecimento então rejeitada a primeira preliminar passemos a segunda preliminar preliminar rejeitada foi de nulidade da portaria de instauração do pago a segunda preliminar desembarca dois é de cerceamento de defesa por ausência de participação na sessão de instauração do pago do advogado constituído pela julgada nesta preliminar a magistrada processada alegou a ocorrência de cerceamento de defesa por ter sido negado ao verdadeiro e único advogado da requerente folhas 413 414 o direito de participar do julgamento de instauração do padre explicou neste aspecto que o único advogado por ela efetivo e comprovadamente constituído é o caos ídico Jossélio Jairo Vieira conforme procuração particular de folhas 355 dos autos seguiu aduzindo que no dia daquela sessão o referido caos ídico estava em possibilidade de exercer a proteção tendo solicitado o adiamento da sessão de julgamento com apresentação de atestado médico conforme consta dos autos acrescentou que o advogado que participou daquela sessão foi apenas o da ANB Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba que requereu habilitação na condição de assistente sustentou a acusada que o fato de tal petição de assistência ter sido subscrita pelo advogado da referida associação mediante procuração particular otorgada por aquela associação não o legitima a advogar ou defender os interesses da requerente em face da inexistência de otorga neste sentido afirmou ainda que houve patente e erro material na certidão de julgamento daquela sessão no ponto em que constou ter sido deferido o pedido de habilitação do patrônio da AMB que patrocinará adoravante a defesa da requerida folhas 438 pois segundo a defesa o patrono da AMB nunca pediu habilitação nos autos em nome próprio da magistrada mas sim o fez em nome da AMB argumentou assim que o processo é nulo a partir daquela sessão também pata-máxima não merece guarida essa tese preliminar de acordo com vastos precedentes jurisprudenciais tanto do STF quanto do STJ o adiamento de sessão de julgamento a pedido de advogado regularmente intimado mesmo quando apresentado justo motivo como na hipótese em testilha na qual a advogada magistrada apresentou atestado médico noticiando a sua possibilidade de trabalhar naquele dia é pleito a ser avaliado pelo respectivo órgão julgador que não está obrigado a atender podendo indeferir e começar o julgamento quando avaliando as circunstâncias do caso compreender ser razoável a manutenção do pleito do feito em pauta perdão do feito em pauta e verificar também que a parte está devidamente representada através de advogado eu trago eu trago aqui uma jurisprudência do ministro Hermann Benjamin de nove de três de dois mil e vinte e um diz o seguinte pedido de aviamento de julgamento faculdade do julgador não ocorrência de cerceamento de defesa vou possuir caráter facultativo indeferimento de pedido de aviamento de sessão de julgamento pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para oferecer sustentação oral não gera nulidade trago mais a ministra Laurita Val nesse sentido publicado aos 30 de 4 de 2009 trago também do ministro Félix Fischer da mesma forma 15 de 5 de 2018 e do ministro Ricardo Lewandowski em que sua excelência pontua o entendimento desse tribunal desse Supremo Tribunal no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial a defesa assim o indiferimento do pedido de aviamento de sessão não gera nulidade senhores um caso esse egrégio tribunal pleno na aludida sessão de julgamento interferiu o pedido de aviamento de forma fundamentada conforme se extrai da seguinte fala do então relator a época o corregedor José Aurélio da Cruz foi intimada palavras do desembargador José Aurélio da Cruz foi intimada está aqui na certidão ela está requerendo através de advogado o adiamento da sessão marcada para essa data alegando que o advogado dela submeteu uma consulta médica eu estou entendendo de forma contrária não que ele não submeteu a consulta médica mas de forma contrária no sentido do adiamento estou indiferindo porque a suma vinculando número 5 prevê que a falta da defesa técnica não ofende a Constituição este é um ponto o segundo é porque ela foi intimada em tempo hábil então poderia ter poderia ter constituído um novo advogado teria tempo suficiente para fazê-lo e o terceiro ponto é porque nessa fase do relatório conclusivo não há necessidade de sustentação oral falas do então corregedor de fato em razão de aquela sessão tratasse de apreciação de relatório da corrigedoria apenas para fins de decisão sobre abertura ou não de PAB para o que é suficiente a presença de indícios que tornam necessário uma maior apuração não há mínima ótica em se entender que o indiferimento do adiamento da sessão estaria prejuízo à parte como aquele julgamento não foi nem poderia ser responsável por qualquer aplicação de sanção mas tão somente pela deliberação de abertura do PAB no curso do qual é que seria feita a própria defesa não entendo que houve cerceamento de defesa prejudicando a magistrada cumprir e registrar ainda vou fazer parte da abordagem trazida na preliminar sobre exame que embora tenha constado na certidão de julgamento que foi deferido o pedido de habilitação do patrônio da AMD que patrocinará adoravante a defesa da requerida menção esta que não correspondeu à realidade porque o causido contratado pela acusada continuou responsável pela sua defesa este fato não trouxe qualquer prejuízo à processada o que impede a declaração de eventual nulidade pois não obstante aquele registro na certidão o advogado constituído pela magistrada permaneceu nos cadernos processuais inclusive sendo regularmente intimada daquele acordo e de todos os demais acordos depois sob a relatoria do desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira que passou a ser o relator e aqui eu trago um arresto sobre a questão e trecho do arresto embora na certidão embora na certidão de julgamento do relatório em folhas 432 conste que foi deferido o pedido de habilitação do patrônio da AMD que patrocinará adoravam a defesa da requerida no cabeçalho do acordo referente ao julgamento em que foi determinada a instauração do processo administrativo disciplinar mencionou-se o nome de ambos os advogados José Jairo Vieira e Rinaldo Mousalas de Souza o que foi observado também na publicação respectiva disponível na edição no Diário da Justiça de 22 de janeiro de 2019 verifica-se também que nos embargos de declaração o advogado José Ligário também acompanhou todos os todos os passos então desembargadores eu não vejo como houve prejuízo para a defesa em virtude do adiamento em virtude do pedido de adiamento do advogado constituído pela magistrada não ter sido deferido por ocasião da instauração do padre por isso eu rejeito também essa preliminar como votam vossas excelências todos de acordo só para tirar uma dúvida desembargadora a associação está habilitada nesses autos continua habilitada ao lado do desembargador José Ligário que subestabeceu para o doutor Rinaldo Mozalas eu estava vendo aqui um precedente do STJ em que na verdade desembargador Leandro trabalharam concomitantemente a partir daquele momento associação mas é isso mesmo é que o precedente do CNJ houve um pedido da associação nacional dos magistrados estaduais a ANAMAS para se habilitar no processo administrativo e o conselho nacional de justiça disse que não existe essa forma de intervenção em processo administrativo disciplinar e não atendeu foi só isso já foi habilitado isso é um fato já consumado para trás como se diz então não estou fazendo nenhuma objeção não estou só por curiosidade para quando tivermos outros processos a gente ter já esse referencial do CNJ todos esses nuances processuais é importante mesmo se tratando de processo administrativo continuando após a rejeição da segunda preliminar a relatora apresenta uma terceira preliminar que foi também suscitada pela defesa da preliminar de violação ampla defesa por não ter sido acusada intimada para a sessão de julgamento dos embargos declaratórios ainda que em sede de preliminar acusada sustentou violação ao princípio da ampla defesa porque nunca foi intimada para a sessão de julgamento dos embargos em cabal violação dos ditames do artigo 269 do Código de Processo Civil e também não poderia sê-lo visto que no despacho do presidente as folhas 486 não há ordem nesse sentido não prospera contudo essa arguição de violação ampla defesa o artigo 14 parágrafo 1º da resolução do Conselho Nacional de Justiça 135 de 2011 repetindo a mesma resolução que é parâmetro para todo este padre dispõe que fim do prazo da defesa prévia haja ou não sido apresentado o relator submeterá ao tribunal pleno ao seu órgão especial relatório conclusivo uma proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento intimando o magistrado ou seu defensor se houver da data da sessão do julgamento como se vê o que a norma regulamentadora da matéria existe é a intimação do magistrado para a sessão de julgamento do relatório da corrigedoria responsável pela instauração do padre em caso resta em controvérsio que essa intimação para a sessão de instauração do padre foi procedida conforme certidão de folhas 417 a ausência de intimação a que a luda magistrada nessa preliminar foi para o julgamento dos embargos declaratórios opostos em face do acordo no qual se determinou a instauração do padre observa-se dos autos que depois da instauração do padre a acusada apresentou dois embargos declaratórios embora nem exista na norma de regência da resolução já mencionada a exigência de intimação da parte para a sessão de julgamento de eventuais embargos de declaração conforme verificado acima a imposição era apenas para a sessão de instauração do padre ver-se do expediente de folhas 486 que antes da sessão de julgamento dos primeiros embargos houve a devida e própria publicação da pauta no diário da justiça eletrônica cinco dias úteis antes da sessão de julgamento o que demonstra a regularidade do ato à luz do artigo 183 para o quarto regimento interno desta corpo não havendo pois que se falar em nulidade ou ausência de intimação para a sessão de julgamento dos embargos dos segundos embargos declaratórios opostos em face daquele que julgou do areste que julgou o primeiro embargo é que não houve publicação intimação da pauta pois o então relatou a época desembargador Romero Marcelo da Fonseca despachou colocando os embargos em mesa situação na qual como você disse é absolutamente possível legal e previsível independentemente de comunicação às partes tendo em vista que os primeiros embargos a parte acompanhou para e passo florence observa do acordo de folha 529-521 que apesar de levar do caso a plenária a decisão do órgão colegiado segundo o voto relator foi de não conhecimento dos embargos declaratórios por intempestividade intempestividade o que poderia ter sido feito até mesmo monocraticamente embora tenha a sua excelência o corredor tenha levado para o órgão colegiado ora se havia possibilidade de se decidir até monocraticamente dos embargos é óbvio que não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento pelo colegiado mesmo porque a parte não comprovou efetivo prejuízo ao contrário o requisito necessário para o decreto de eventual nulidade na forma do paráfundo artigo 286 do CTC precisava de fato concreto e hábil e não o intempestividade então resumindo resumindo eminentes pares eu rejeito a preliminar de violação a ampla defesa por estes motivos elencados como votam vossas excelências todos acompanham a minha parte acompanham vossas excelências passemos ainda a mais uma preliminar também de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal antes da restauração do parque bem importante essa preliminar como todas o são essa requer um estudo mais aprofundado embora essa questão tenha sido ventilada pela acusada no tópico meritório das suas razões de defesa eu digo eminentes pares que essa questão de ausência de prova testemunhal antes da instauração do padre eu compreendo que tem natureza do mérito e natureza de mérito seria se nós estivéssemos apreciar a prova mas nós estamos vendo as provas que foram produzidas todas as provas não foram produzidas portanto acesseamento de defesa alegou acusada que na fase preliminada e apuração administrativa requeriu prova testemunhal especificamente a oitiva do advogado que atuou no feito posso continuar tudo ok alegou acusada no ponto que ainda na fase preliminada e apuração administrativa requeriu prova testemunhal especificamente a oitiva do advogado que atuou no feito submetido ao plantão judiciário do dia 30 de dezembro de 2013 doutor Guilherme Almeida de Moura tendo sido ela deferida mas injustificadamente não produzida o que ele causou cerceamento defesa por quanto segundo alega a produção da prova referida ou mesmo com outras indispensável para se chegar a qualquer juiz sumário que fosse de convicção teria demonstrado que não haveria qualquer razão para determinar a abertura do quadro essa tese essa tese de cerceamento de defesa porém não se sustenta pois como já decidido por essa corte no julgamento dos primeiros embargos declaratórios que foram analisados essas questões a dispensa de oitiva do referido advogado na fase da apuração preliminar é insuficiente para configurar a violação a ampla defesa considerando que incube a este tribunal enquanto órgão julgador do relatório apresentado pela corrigidoria na oportunidade a conclusão a respeito da suficiência dos elementos de informação até então colhidos para a constatação de indícios de fato ilícito em apuração transferindo-se para o procedimento do processo administrativo disciplinar o momento adequado para a realização ampla da instrução probatória conforme o artigo 18 da resolução desembargadores se na instrução se na instrução se durante a instrução após a instauração do padre foi ouvida a testemunha que a parte processada entendia altamente indispensável para a sua defesa como alegar que ela deveria ter sido ouvida também antes da instauração do padre dizendo dizendo que esse fato lhe trouxe um prejuízo irreparável não consigo enxergar esse prejuízo irreparável de fato como para a abertura do padre são suficientes indícios de supostas de suposta prática infratura pelo magistrado da apuração não se mostra necessária naquela fase de investigação que é uma sindicância preliminar uma ampla colheita e produção de provas procedimento instrutório a ser observado depois de instaurado o processo disciplinar como ocorreu no presente caso sobre a desnecessidade de garantia de dilação probatória na fase de apuração investigatória eu trago também jurisprudência nesse sentido do ministro João Otávio de Noronha 14 de 8 de 2018 não é nula a sindicância investigativa apenas porque o corredor ou o sindicante não determinou a produção de todas as provas pretendidas pelo interessado nesta fase que é apenas investigatória ou preparatória do processo administrativo disciplinar não há sequer obrigatoriedade e observância das garantias do contraditório e da ampla defesa portanto desembargadores eu não vejo como também acolher essa preliminar por isso que eu rejeito essa preliminar de cerceamento de defesa face testemunha que foi ouvida durante a instrução probatória não ter sido ouvida antes da instauração do padre todos concordam? Passamos agora ao mérito conforme relatado vossa excelência já devem ter agora uma noção do que nós estamos a julgar conforme relatado consta da portaria 212 barra 2019 de abertura do padre que o procedimento administrativo teve origem a partir do pedido de providência 214 1139 3 instaurado na corrigidoria geral de justiça com a finalidade de apurar possível irregularidade praticada pelo cartório da para de violência doméstica e familiar da capital uma vez que não se teria dado baixo em mandato de prisão expedido no processo 0022 152 76 2011 815 2012 relatou-se na peça instauradora que ao se analisar aquele processo verificou-se a existência de um pedido de nulidade formulada pelo Ministério Público contra a decisão da labra da juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho que revogou a prisão preventiva do réu Luiz Eduardo Montenegro Bento de Souza tendo sido a nulidade reconhecida pela juíza em substituição na unidade judiciária doutora Andréa Gonçalves Lopes Lins a partir de quando vislumbrou-se suposta conduta infracional cometida pela investigada Maria de Fátima Lúcia Ramalho consistente na concessão indevida de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares em sede de plantão judiciário em desconformidade com a resolução 56 de 2013 do Tribunal de Justiça que disciplina a organização e funcionamento do plantão judiciário no primeiro grau de jurisdição Eminentes Pais acrescentou-se que no mesmo processo verificou-se indícios de que a magistrada investigada possuía estreitos laços de amizade com o mencionado réu do processo tanto é que o irmão dela magistrada já atuou nos autos em defesa do acusado naqueles autos e mesmo assim a magistrada não avergou suspeição no momento de apreciação do supracitado pedido de substituição da prisão preventiva protetiva não preventiva por medidas cautelares em razão desses fatos o plenário desta curta instaurou o padre para apurar suposta infringência ao artigo 35 inciso 1 da lei complementar 35 1979 visando a aplicação de uma das sanções cabíveis entre as previstas nos incisos do artigo 42 da referida norma e do artigo 3 terceiro da resolução 135 de 2019 a resolução o dispositivo que é o artigo 35 inciso 1 da lei da lei complementar 35 1979 que é a Lomã assim dispõe são deveres do magistrado cumprir e fazer cumprir com independência serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício cabe portanto a este egrégio tribunal aferisse a atuação da magistrada acusada quando da prolação da decisão substituindo prisão preventiva por medidas cautelares no plantão judiciário de 30 de 12 de 2013 em favor do réu Luiz Eduardo Montenegro Bento de Souza caracterizou ou não infração disciplinar em afronta ao referido dispositivo de início transcrevo a cronologia processual primeiro em 27 de 11 de 2012 o Ministério Público Estadual ofertou denúncia contra Luiz Eduardo Montenegro Bento de Souza requerendo a sua prisão dois 29 de 11 de 2012 a juíza Maria dos Remédios Pedrosa Veloso de França respondendo pelo juizado de violência doméstica familiar contra a mulher recebeu a peça acusatória e decretou a prisão do denunciado 3 impugnada por meio de hábios corpos a decisão foi mantida 4 no plantão judiciário às 15 horas 18 minutos por aí o réu mesmo com a prisão cautelar decretada apresentou-se à juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho e peticionou requerendo a concessão da liberdade provisória com revogação da ordem proferida nos autos já indicados a magistrada acolheu o pedido substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares 5 após a vítima ter realizado declarações ao parquê este requeriu anulizar a nulidade da decisão liberatória para que fossem restabelecidos efeitos da prisão anteriormente decretada 6 a juíza Andréa Gonçalves Lopes Lins a frente da referida unidade acolheu o pleito declarou a nulidade absoluta da decisão proferida pela magistrada e estabeleceu a ordem do encarceramento como relatado esse fato deste plantão do dia o plantão da magistrada do dia 30 de 12 de 2013 30 de 12 de 2013 é que está sendo o alvo de julgamento em que ela transformou a prisão preventiva em medidas cautelares por conta de convicção pessoal conta de convicção pessoal como relatado como relatado paira sobre a magistrada a acusação de que esta decisão de substituição de prisão preventiva por medidas cauteladas quais sejam comparecimento mensal em juízo proibição de manter contato com a vítima com distância mínima de 500 metros permanência na comarca recolhimento domiciliar no período noturno afrontou o discurso na resolução 56 de 2013 que regulamenta o plantão judiciário no primeiro grau porque tendo sido prolatado em favor do réu com quem a processada manteria estreito laço de amizade tanto que o irmão dela já atuou como advogada em defesa daquilo a resolução que regulamenta o plantão judiciário primeiro grau de jurisdição entende-se a princípio que foi violada mesmo acresça-se que a magistrada tenha alegado o seu convencimento pessoal mas que houve comentários acerca da sua ligação com a pessoa que estava sendo beneficiada primeiramente eu pontuo que de fato como a prisão preventiva fora decretada anteriormente ao plantão o pedido de liberdade provisória protocolado pelo réu não poderia ter sido apreciado pela plantonista por força no disposto do artigo 11.5 da resolução 56 de 2011 que vê dessa espécie de apreciação e planção liberdade provisória relativa a procedimento distribuído antes do plantão portanto a primeira vista a decisão da magistrada ora processada ao apreciar o pedido de liberdade provisória relativa a procedimento distribuído anteriormente ao plantão que substituiu a segregação da prisão por medidas cautelares foi prolatada em desacordo aos termos do supracitável dispositivo da resolução 56 de 2003 dessa conta contudo 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 senhores desembargadores ilustre repressão do ministério público entendo que esta constatação de que a atuação jurisdicional se deu em desacordo com as normas de regência compreendo que não tem isoladamente força suficiente para impor penalidade disciplinar entendo que isoladamente não teria força suficiente para impor penalidade disciplinar a magistrada embora tenha realizado apreciação de matéria não aferível em jurisdição plantonista essa verificação só impunha a aplicação de uma sanção administrativa se acompanhada de prova de parcialidade da julgadora ou seja de comprovação de que o decisão por ela proferido tenha a intenção deliberada de beneficiar pessoalmente o réu com corrente de posição corrente essa minha que sigo também com a paro de precedentes do CNJ ministro João Otávio de Noronha julgado em 14.08 de 2018 diz o seguinte não existe justa causa para o prosseguimento de reformação disciplinar quando não há comprovação de interesse exclusivo de magistrado para atuar de forma parcial na condição de processo não se individualize sua conduta que não se individualize sua conduta nem demonstre uma infração ao ato jurisdicional a insurgência contra ato jurisdicional por si só não é suficiente para justificar controle disciplinar para tanto é necessária a demonstração de conduta dolosa ou inércia do magistrado a violação de resolução de tribunal que se mostre a violação que se mostre insignificante a violação de resolução de tribunal que se mostre insignificante que não traga prejuízos não em seja aplicação de punição administrativa magistrada passemos agora ao que diz a magistrada e passemos também ao que demonstra as provas dos autos apesar de constatado não nego o descumprimento aos termos da resolução desta corte compreendo que a sanção administrativa só pode adivir da conjugação deste fato com a comprovação de que a magistrada ao prolatar a aludida decisão o fez na intenção de favorecer pessoas com quem possuía escrito laço de amizade como ventilado na acusação estabelecida tal premissa eu vejo que este elemento subjetivo tem que ser analisado de uma forma muito profunda para que nós possamos interpretar interpretar aqueles que se manifestaram nos autos com opiniões pessoais e objetivamente julgarmos o caso essa tese de amizade da magistrada com réu foi levada aos autos de ação penal pela promotora de justiça presente no dia do plantão em que prolatada a decisão objeto destipado e subscritora de posterior pedido de declaração de nulidade do decisão a ilustre promotora disse ter sido informada dessa amizade quando recebeu no anto da promotoria de justiça especializada de defesa da mulher em situação de violência vítima do processo criminal ex-esposa do réu senhora Cátia Wells Lucena dos Santos de quem ouviu os seguintes relatos portanto a promotora ao descrever o fato não o fez por ciência própria porque viu porque teve alguma prova concreta documento fotografia qualquer processos outros mas ouviu da própria vítima no momento magoada revoltada então eu sou uma pessoa só fazendo parentes que trabalho na comissão de assédio que sempre trabalhei se vindo ao meu tribunal contra as manifestações várias de violência doméstica envolvendo a mulher sou muito sensível não porque sou mulher sou de sexo feminino mas porque eu tenho muita sensibilidade a essas causas que mexem com os sentimentos do ser humano eu compreendo então que esta mulher vítima do processo vítima de um processo em que o seu cônjuge estava a violar os sentimentos então eu compreendo que ela devia estar altamente altamente fragilizada e ao procurar a promotora prestou depoimentos que realmente com suas palavras chegariam chegam a comprometer a magistrada foi casada por três anos com Luiz Eduardo mais conhecido como Lula Cabral estando dele separada eu vou ler tópicos não todo depoimento que conhece muito bem a juíza tem porque a família dela Ramalho Leite tem uma amizade com a família Montenegro do seu marido que tanto a juíza como seus familiares foram convidados para o casamento de Lula Cabral e que não lembra se a referida juíza foi ao casamento mas com certeza o pai o irmão os membros da família foram que Lula Cabral chegou a comprar uma caixa de vinho para ser bebida pelo pai da juíza uma caixa de vinho no casamento a pessoa comprar uma caixa de vinho só para um convidado então não estou pondo em não estou pondo em consideração eu digo assim não estou duvidando não estou duvidando da palavra da depoente mas eu digo que o seu estado emocional pode tê-la levado a exagerar a compreender equivocadamente a situação porque ela também diz que Lula Cabral e Horácio Van Malho eram muito amigos e costumavam sair juntos porque quando o ex-marido da declarante queria uma orientação jurídica procurava o Horácio porque Lula Cabral que é o seu marido e a juíza sempre se trataram com muita intimidade porque Lula Cabral e a juíza além de conterrâneos são amigos que certa vez chegou na fazenda do pai deles e ouvida em audiência na fase são as palavras da vítima da vítima da vítima na ação de violência doméstica em que ela propôs contra o seu marido ouvida em audiência na fase preparatória do padre perante a congedoria a promotora disse objetivamente falando acho que nós podemos fazer um relato com mais clareza que parece que não foi coincidência a ida daquele senhor o pedido de Luiz Eduardo no final do plantão não era matéria de plantão havia impedimento que a doutora com certeza sabia que o irmão dela havia sido advogado constituído que eles eram amigos íntimos e portanto teriam esses óbvios esses óbvios para que ela atuasse no processo são as palavras da promotora cujas palavras a promotora assimilara da própria vítima então eu entendo senhores julgadores que é compreensível a procuração da doutora promotora bastante compreensível ao se manifestar após a oitiva das palavras após a oitiva da vítima é compreensível que ela tivesse tido a preocupação para questionar a parcialidade da magistrada mas no decorrer da instrução do processo não houve mais nenhuma informação nenhuma informação a respeito do caso e vejam não resta dúvida de que se suficientemente comprovada a alegação daquela ex-esposa demonstrando a parcialidade da magistrada e consequentemente o elemento subjetivo dolo ou a culpa suficiente seria a aplicação de sanção através de um padre a padre PAD processo administrativo disciplinar acontece que não foram apresentadas pela acusação nenhuma outra prova e a juíza por outro lado negou possuir amizade com o réu bem como alegou não possuir ciência no dia em que prolatou a decisão platonista que o seu irmão havia advogado para aquela parte em fase pretélica o que aduziu só via ter conhecimento durante os trâmites da investigação no âmbito da corrigedoria porque nós sabemos que também não é fácil não é fácil para nós julgadores que temos parentes que são advogados julgar um processo e em seguida tomar conhecimento de que um parente nosso funcionou outrora num processo envolvendo aquela parte não aquele processo mas um processo envolvendo aquela parte que é o caso dos autos quanto a alegação de existência de amizade a magistrada afirmou em suas razões de defesa que nega a magistrada nega veemente independentemente manter ou ter mantido qualquer laço de amizade com as partes do processo penal bem assim com a família indicada Montenegro não tido sido convidada ou mesmo comparecido ao casamento mencionado nem muito menos participado de jantar houve também uma menção nos autos que teriam se encontrar no restaurante Búliver como afirmado pela vítima em seu depoimento pessoal prestado em interrogatório procedido durante a instrução desse padre a magistrada falou o seguinte o plantão em Mangadeira no dia 30 de dezembro de 2013 foi um plantão bastante longo saia às 11 da noite houve mais de 100 feitos no plantão e ela junta a documentação mais de 100 feitos no plantão feitos de natureza civil e criminal e nós decidimos o dia todo esse réu eu nunca tinha visto ele disse depois que tomou depoimento da mulher do réu e que a mulher disse que eu era amiga de toda a família não é verdade esse rapaz é realmente do Vale do Piancó minha família é do Vale do Piancó de Conceição família Ramalho toda o é e a família do meu pai é de Aguiar pessoalmente eu nunca estive com ele eu posso ter visto em fotografias posso ter visto pela rua das cidades mas eu não tenho avisado com este réu o que pertina ao fato de seu irmão haver advogado para o réu na fase da prisão em flagrante conforme documentação que veio a ser juntada posteriormente sustentou a juíza que não possuía conhecimento disso na data do plantão nem tinha como saber porque não se encontrava tal informação nos autos do procedimento que examinou que foi examinado naquela jurisdição plantonista eu aqui trago o único depoimento constante dos autos fora o da vítima é do sobre o tema foi narrado o seguinte pela juíza com relação ao advogado Guilherme Almeida de Moura dizer que meu irmão advogado advogou para ele nos autos na hora do pedido de substituição de prisão é muito importante isso em partedores não havia isso nos autos e depois na corrigedoria eu pedi para juntar o processo principal na íntegra foi minha defesa que pediu e lá nós vimos que meu irmão tinha apresentado o réu na delegacia já é um passo adiante não foi em processos outros foi naquele mesmo na delegacia tão somente e coincidentemente este plantão foi 30 de dezembro de 2013 meu irmão faleceu dia 27 de janeiro de 2014 portanto esse fato apareceu anos depois na apuração administrativa três ou quatro anos depois do falecimento do meu irmão foi que nós chegamos a tomar conhecimento de que meu irmão o havia acompanhado até a delegacia de polícia quanto ao fato de a prisão terceiro já são palavras minhas quanto ao fato de a prisão ter sido decretada em procedimento que se iniciou antes do plantão o que atrairia a vedação contida na resolução 56 de 2013 do TJPB a magistrada aduziu em suas razões de defesa que apesar do decreto pretérito o réu só se apresentou e foi preso naquele dia do plantão e justificou a juíza que como fundamento do anterior decreto prisional foi a segurança da vítima com base na lei Maria da Penha e naqueles autos que examinou foi apresentada uma declaração por ocasião da da substituição da pena de prisão preventiva por medidas cautelares naquela ocasião foi juntada uma declaração da própria vítima autenticada em cartório dando conta de que o réu não lhe oferecia mais riscos compreendendo que caberia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares pela plantonista como fez seguiu afirmando a acusada que embora o relatório da corrigedoria tenha feito menção a uma anterior decisão do tribunal em ades fortes mantendo o decreto preventivo o que existia naqueles autos por ela analisada era tão somente uma certidão do cartório dando conta que no processo anterior o réu tinha tido a prisão preventiva convertida em medida protetiva de urgência através de ades fortes no processo anterior o réu tinha tido a prisão preventiva convertida em medida protetiva de urgência através de abes fortes não naquele processo nós sabemos desembargadores que agora nós temos todo um sistema de informática à nossa disposição nós queremos parabenizar e louvar esses novos tempos que nós estamos a viver que nós tomamos conhecimento de todo o processo de todas as situações basta teclar mas quando esse processo é físico então depois nós pedimos a conversão dele para processo virtual e ainda não foi possível ser feita nós vamos solicitar logo após esse julgamento então desembargadores nós sabemos que processos físicos não contém todas as informações necessárias que às vezes surgem nos autos após a sua instrução passo também o adendo de que o acordo da câmara criminal deste tribunal da relatoria do desembargador Joás de Dito Pereira Filho que julgando o habeas forte manteve a prisão preventiva do réu revogando medida liminar concedida no começo daquele live pelo desembargador Luiz Silva Amário Júnior em plantão dessa corte foi datado de abril de 2013 de maneira que a época do julgamento daquele habeas forte ainda não existia a declaração da vítima datada de outubro daquele ano fato novo preponderante para substituição da prisão por medidas cautelares pela magistrada conforme fundamentação constante na própria decisão objeto deste padre eu vou ler novamente o desembargador Joás é bem importante essa informação seguiu afirmando vou parar seguiu afirmando a acusada que embora o relatório da corrigedoria tenha feito menção a uma decisão anterior do tribunal referente a habeas fortes mantendo o decreto preventivo o que existia naqueles autos por ela analisada era tão somente uma certidão do cartório dando conta que no processo anterior o réu tinha tido a prisão preventiva convertida em medida protetiva de urgência através de habeas fortes neste aspecto faço o adendo de que o acordo de folha 115 de 119 da câmara criminal deste tribunal da relatoria do eminente desembargador Joás de Brito Pereira Filho que julgando habeas corpus manteve a prisão preventiva do réu revogando medida liminar revogando medida liminar concedida no começo da KeyWrite pelo desembargador Luiz Silva Ramalho Júnior em plantão desta corte foi datada em abril de 2013 de maneira que a época do julgamento daquele habeas corpus ainda não existia a declaração da vítima de que o réu não lhe oferecia mais perigo portanto alega que a magistrada que quando o habeas corpus foi julgado e foi mantida a decisão da prisão preventiva não havia ainda a declaração da vítima de que o seu ex-marido lhe oferecia qualquer risco à saúde ou à integridade física sobre esses motivos que levaram que alevaram a prolação do decido ainda verberou a magistrada ainda verberou a magistrada falar de decisão judicial é complicado porque as razões de decidir estão no meu despacho e deveria ter sido analisado por todos aqueles que o leram porque passado o plantão esses autos foram para a violência doméstica e eu não mais comei conhecimento de nada a não ser quando a corredoria me notificou para falar então porque eu decidi estar nos autos qual era a razão da prisão preventiva dele decretada há mais de um ano quando ele se apresentou e foi preso aí o advogado foi requerer a substituição e eu fui analisar chamei confuso esse início mas depois vossa excelência analisarão compreenderão as razões da magistrada a lei Maria da Penha era a lei que estava sendo aplicada para que o cidadão não importunasse a vítima havia no pedido de substituição da prisão preventiva uma declaração da vítima reconhecida em cartório dizendo que ele não causava nenhum problema a si inclusive vinha pagando pensão alimentícia respeitando que ela não corria mais perigo e se fosse possível revogar diz a magistrada já com suas palavras pensei então em revogar a prisão eu substituí inclusive não apenas a revoguei por medidas cautelares e eu me baseei nisso seis meses depois eu me vejo aqui nos autos sofrendo aqui são os lamentos da magistrada da exposição acima vê-se que a versão da vítima da ação penal que alegou a existência de amizade entre juíza e o réu e a situação de que a vítima ora se dizia sofrida demais com a situação ora se dizia compreender a situação embora nós saibamos eminentes pares que a questão de violência doméstica tem suas nuances porque muitas vezes uma situação de hoje não é a de amanhã a situação de hoje é uma de profundo sofrimento amanhã já é de perdão já é de reconciliação em seguida a vítima volta a sofrer então a situação de violência doméstica é uma situação de instabilidade de instabilidade e nós temos que compreender que a vítima hoje pode dizer que o réu lhe fora terrivelmente cruel amanhã por temor ou por conveniência ou por perdão ou por reconciliação dizer que o réu mudou de conduta enfim mas nós não estamos aqui a analisar a situação da vítima nem a situação do ofensor nós estamos aqui a analisar porque uma magistrada de carreira com a responsabilidade do seu cargo sabendo que tem que agir com ética com disciplina com responsabilidade que nós todos temos que fazê-lo como é que ela no plantão judicial ela decreta ela transforma uma prisão preventiva em medidas cautelares ela o fez conforme seu entendimento particular conforme nós magistrados o fazemos no nosso dia a dia do mistério laborativo ou fez influenciada ou fez para proteger o irmão ou quem quer que seja de uma situação dessa o que nós verificamos aqui é que ainda a única prova testemunhal especialmente o do advogado Guilherme Almeida de Moura ele disse que apresentou o réu naquele dia o réu estava coragido com prisão preventiva decretada porque entendeu que a parte a parte ofendida já havia se reconciliado reconciliado com o mesmo e que o fato da promotora conhecer a causa conhecer a causa em situações outras poderia facilitar até a compreensão e ajudar na conversão da prisão preventiva em medidas cautelares ou prisão preventiva em liberdade provisória o referido causídico arrolado como testemunha no PAD assim como foram roladas como testemunha os servidores no plantão que acrescentaram que não recordaram de nada com relação a concorrência de nenhuma recomendação do juiz de nenhuma recomendação da promotora de nenhum incidente por ocasião do plantão de nada se recordaram só o advogado explicou que essa foi a estratégia da defesa apresentar o cidadão que era o ofensor da vítima da vara de violência doméstica tendo em vista o acordo a reconciliação ali entre as partes e o apoio que poderia ter da promotora tendo em vista que ela já conhecia o caso aqui eu transcrevo palavras do advogado nesse sentido que vou deixar de ler em seguida a doutora o advogado da parte doutor jossélio que acompanhou os autos também fez pergunta à advogada no sentido de que ela afirmar peritoriamente ser amiga íntima ou da parte o que ela negou e eu termino o desembargador ainda nós estamos aqui já caminhando para o fim desse meu voto eu termino dizendo que extraio do acervo processual que não obstante as graves acusações impingidas a magistradas fora processada veiculadas através das palavras da vítima da ação penal que afirmou existir amizade estreita entre a juíza e o réu esse é o caso e não existe prova cabal do que restou ali ventilado ou seja de que a magistrada ao proferir a decisão objeto desse processo tenha feito de forma parcial para fim de favorecimento pessoal ou do seu irmão ou de quem quer que seja o que a luz do já explicado seria necessário para fim de configuração do elemento subjetivo eu aqui trago doutrina sobre o caso e também chamo a atenção ao fato de que mesmo firmando-se a convicção de que aquela não seria matéria do plantão observo que a magistrada acusada apresentou justificativa para referida apreciação quais sejam o fato do réu ter sido preso e ter se apresentado naquele dia o fato dela ter julgado uma faixa de 100 processos dia num plantão altamente tumultuado que nós sabemos o que ocorre no dia 30 31 de dezembro são plantões com várias ocorrências então eu entendo justificada a atuação da magistrada no sentido de ter despachado o processo ausente daquele dos rolos taxativamente previstos pela resolução do tribunal de justiça compreendo também que essa ação administrativa que poder se aplicar a magistrada não se faz não se faz justificada tendo em vista a ausência absoluta de prova são uma palavra aqui uma palavra por lá palavras antagônicas que não veem fatos não substanciarem as mesmas e trago aqui não havendo comprovação de desvio de conduta da magistrada ou de atuação parcial na condição de processo deve ser afastada justa causa para o prosseguimento de reclamação do disciplinar ou qualquer ato de punição recurso administrativo ministro Dias Toffles 11 de 12 de 2018 trago também do ministro Humberto Martins ausentes indícios de conduta caracterizadora de infração dos deveres funcionais da magistratura a irresignação acerca do conteúdo de decisão judicial deve ser impugnada por meio de instrumentos processuais garantidos do sistema jurídico prático é uma outra situação que nós podemos aplicar como modelo do ministro Humberto Martins 30 de 5 de 2019 e finalmente os embargadores com essa somente com essa frase eu concluo meu voto ausente ausência de provas aptas a atestar de forma indene indene de dúvidas a parcialidade da magistrada na decisão judicial objeto objeto desse processo administrativo entendo datíssima máxima vênia em aplicar o princípio indúbio pro réu para que esse padre seja julgado em procedente é o meu voto e agora eu passo a colher os votos dos eminentes pares dessa corte e o farei adoro fato pois não desembargadores só para eu entender os fatos porque no início vossa excelência disse que foi pedida a prisão no 27 de novembro de 2012 e no dia 29 de novembro de 2012 foi decretada a prisão desse cidadão sim ele ficou foragido até o dia de se apresentar em dezembro de 2013 é isso? ficou foragido ficou foragido é porque eu achei tão estranho 27 ficou foragido apresentou naquele dia quando estava diante da declaração da vítima da sua relação na violência doméstica de que ele não representava mais nenhum perigo a sua vida ou integridade aí ele se apresentou à polícia acompanhado do seu advogado que era o irmão da juíza apresentou-se em juízo apresentou-se apresentou-se no plantão da juíza em juízo essa apresentação dele do delegado foi bem antes bem antes foi bem antes não foi por ocasião da prisão não foi em outra situação não foi naquele dia da prisão foi naquele dia da prisão foi bem antes desembarcador Joás foi bem antes porque era uma relação conflitada entre as partes era uma relação de conflito entre as partes certa feita o doutor o irmão da doutora juíza cujo nome eu não estou me recordando doutor Horácio doutor Horácio Ramalho acompanhara realmente o cidadão o cidadão Bento o cidadão Bento a delegacia de polícia mas no dia da sua liberação ele apenas apresentou-se em juízo já com outro advogado não foi com esse eu vou pedir vista do processo antecipadamente peça é importante só para efeito de registro histórico que a nossa memória já não é tão tão boa assim é que falou vossa excelência em relação e eu vou guardar o voto doutor Joás em relação a matéria de não credibilidade da palavra da vítima o fato dela ter tido atrito obviamente por ser vítima ter atrito com o marido eu pergunto a declaração dela a promotora que assumiu após o plantão da juíza não foi uma declaração que eu percebo em lápis temporal ela falou a promotora sobre a amizade da juíza com o réu depois do plantão ora se no plantão já havia uma declaração dela de pacificação com o marido como é que ela teria faltado com a verdade na semana seguinte na segunda-feira seguinte quando a promotora iria ouvir desembargador Márcio deixa eu fazer só um trajeto histórico o réu foi preso em flagrante desembargador Joás em 2012 essa prisão em flagrante foi quando o doutor Orás teve a oportunidade de participar do processo através de habeas corpus ele foi liberado depois o eliminado em habeas corpus depois no julgamento do mérito ele foi preso novamente mandado de prisão não chegou a ser freio é isso exatamente é isso que me impressiona porque na prisão em flagrante se ele foi apresentado pelo advogado Horácio custa na prisão em flagrante quem o apresentou na hora que se na prisão em flagrante no alto em prisão em flagrante ele é narrado se está acompanhado de advogado ou está sem advogado quer dizer isso é narrado no alto em prisão em flagrante mas eu vou manter o meu pedido de vista para examinar esses fatos pois não desembargador eu entendo perfeitamente que vossa excelência peça vista eu solicitaria a vossa excelência que examinasse essas questões desse alto de prisão em flagrante porque por ocasião do alto de prisão em flagrante em 2012 ele realmente foi acompanhado pelo advogado com relação depois ou no eliminar concedendo-lhe a liberdade do desembargador Luiz Silva por ocasião do mérito o mandato o Arbescoffs foi novamente decretado a prisão ele não se apresentou nem foi encontrado e só o fez no plantão com a doutora Lúcia de fato bom desembargador minha pergunta foi interrompida você ia começar a responder é bem simples a situação se no plantão judiciário a doutora Fátima teria visto um documento parece que em cartório da vítima dizendo que estava em paz com o réu então essa vítima não tem motivos de mentir para a promotora sim ela na segunda-feira após a soltura ela falou para a promotora que haveria amizade não foi logo na segunda-feira não viu desembargador passou alguns dias e é por isso desembargador que eu faço aquela observação que a relação da convivência doméstica é muito instável ora a pessoa está bem com o marido daqui a 15 dias não está então é uma situação muito instável e eu estou apenas a compreender a posição da magistrada naquele dia do julgamento naquele dia em que o processo chegou às mãos para tomar uma decisão como plantonista porque eu não analisei nem a posição da promotora digna promotora uma promotora muito respeitada e com relação a vítima da violência doméstica realmente eu disse a vossa excelência que eu que conheço bem a situação que já trabalhei como coordenadora violência doméstica e sou muito preocupada com esse tema digo que é uma estabilidade emocional tremenda entre a pessoa que sofre a violência doméstica mas esse é o meu entendimento e o fato do desembargador Joás ter pedido vista vai esclarecer muitos outros fatos relativo aos autos pois não desembargador Zé Ricardo não desembargador era isso que eu ia dizer a vossa excelência somente isso eu ia fazer essa indagação porque eu fiquei muito impressionado com o brilhantismo do voto de vossa excelência mas vou aguardar a manifestação dos embarradores Joás notadamente porque eu quero ver respeitosamente ao voto de vossa excelência muito brilhante o alcance do artigo 11 que é expresso durante o plantão não serão apreciados pedido a liberdade provisória com ou sem fiança relacionada procedimentos distribuídos antes do plantão que salva o melhor juiz é o caso é salvada a hipótese do artigo 25 desta resolução que não se aplica a hipótese então eu vou estudar essa matéria saber se se esse dispositivo que é o quinto não se aplica se é o magistrado não agiu com dó ou com uma fé não é isso? é exatamente eu vou estudar inclusive eu fiz referências eu fiz referências a esse fato mas vossa excelência poderá trazer mais contribuintes eu agradeço a boa vontade vossa excelência desembargador Romero vossa excelência pediu a palavra apenas para contribuir porque foi o corregidor que apresenteu o relatório eu acho que isso é muito importante exatamente na condução desse julgamento a magistrada foi representada pela corregidoria pelo fato de era o fato da acusação haver despachado no plantão decidido no plantão matéria que não seria do plantão do plantão exatamente esse é o ponto essencial esse é o ponto essencial certo? e paralelamente a isso veio a acusação de suposta parcialidade exatamente exatamente para que os colegas possam então a partir daí formar o seu juízo a matéria a matéria é essa se ela se ela agiu com parcialidade a consequência do ato de ter despachado no plantão é uma se agiu com imparcialidade a consequência é outra o tribunal recebeu relatório e determinou a abertura do PAP dentro dessa premissa acusatória exatamente está certo? portanto achamos que os premícios eram suficientes para a instauração do PAP para a instauração e a portaria faz menção a isso nós julgamos rejeitamos a preliminar de nulidade da portaria não há nenhuma nulidade na portaria porque os fatos são esses e sendo esses os fatos a imposição administrativa de penalidade é aquela revista na própria portaria está certo? agora o voto de vossa excelência vossa excelência depois de formalizar toda a instrução ou via magistrada e analisar os autos faz a justificativa que vossa excelência entendeu e justificar a ação da magistrada é só para que nós possamos eu vou inclusive aguardar o meu voto até pouco após o pedido de vista do desembargador Joás de Bito Perito mas vamos aguardar muito isso muito obrigado presidente pois não doutor matéria de fato só esclarecimento de fato se for permitido vossa excelência já pede ao desembargador Joás que já é o autor do pedido pedindo 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 a vossa excelência de bargador Joás só esclarecimento de fato para historiar que o depoimento que foi prestado frente ao ministério público foi oito meses depois da decisão que foi dada no plantão então não foi de imediato não só esse esclarecimento pois não então eu vou anunciar o resultado rejeitadas as preliminares por unanimidade no mérito após a relatora ter julgado em procedente o padre pediu visto ao desembargador Joás de Bito Pereira os demais aguardam proclamado o resultado passo a presidência ao nosso querido desembargador Saul Henrique de Saul e Benedito pois não desembargador Joás é só para pedi pelo que eu entendi de vossa excelência o processo é físico físico era só para mandar deixar no meu gabinete para que eu possa apreciar com a máxima urgência possível farei isso desembargador desembargador Joás a minha assessoria desembargador Joás se fosse possível encareceria vossa excelência encaminhar para o meu e-mail se possível a cópia da apresentação do réu na esfera policial e o decreto de prisão preventiva que foi antes do plantão e a liberdade provisória se for possível eu ficaria profundamente agradecido e eu comunico aos desembargadores que remeterei meu voto às vossas excelências com a cópia do voto às vossas excelências agradecendo a todos a nossa palavra ao nosso presidente não agradeço a valiosa colaboração de vossa excelência e desde já anuncio aqui o processo eu pedi licença a vossa excelência para me ausentar normalmente eu tenho um compromisso agora mesmo fiquei aguardando até agora estou de férias ainda presidente só pedindo a autorização de vossa excelência para deixar a sala também tranquilo obrigado pela presença excelência pagador Arnob também está de férias ainda obrigado pela colaboração de vossa excelência agora excelente obrigado um abraço boas férias eu vou anunciar aqui o quarto da pauta tem pedido de preferência também é da relatoria do esmagador Leandro dos Santos é um recurso administrativo recorrente do Banco Bradesco advogado Anastácio Marinho e outro recorrido a Ritaura Rodrigues Santana juízo de direito titular da primeira vara civil da comarca de Campina Grande advogado Gonçalves da Nobre está impedido até o momento está bem tem suspeição também o telefone está com áudio ligado tem suspeição aqui do desvagador Abraham Lincoln da desvagadora Maria das Graças Moraes Guedes conceda a palavra ao relator do desvagador Leandro dos Santos seu presidente Aminandos Pares doutra procuradora de justiça advogados e advogadas que nos assistam que nos assistem nossa assessoria eu vou fazer um relatório bem curto já que vai ter sustentação oral e o voto infelizmente é muito longo e por isso para a gente ganhar tempo não seria necessário também inclusive muitas ocasiões agora as cortes superiores estão dispensando o relatório com a anuência das partes mas isso é um tema para a gente discutir depois eu vou fazer a leitura do relatório cuida-se de recursos interposto pelo Banco Bradesco inconformado com a decisão do desembargador corregidor-geral de justiça que determinou o arquivamento de sindicância instaurada em face da magistrada Ritaura Rodrigues Santana da primeira vara cifra da comarca de Campina Grande diante de sua condução nos autos do processo 000-3998-32-2012-815-0000-1 é importante registrar que essa reclamação foi inicialmente direcionada ao Conselho Nacional de Justiça e depois por despacho do então ministro João Altar de Noronha foi remetido à corregidoria local para a devida apuração o recorrente busca alterar ou reformar a decisão de arquivamento da sindicância sobre o argumento de que não tem interesse em relação à reforma ou anulação de despachos e decisões dos citados altos de uma ação de prestação de contas já que para tanto ele está impugnando e oferecendo recursos na forma da legislação processual e pela via correta mas diz que há condutas temerárias imprudentes e desguarnecidas do requisito da impessoalidade praticadas pela magistrada no aludido processo e acha-se no dever conforme diz dar conhecimento desses fatos ao órgão competente depois desta deste recurso a magistrada e também servidores e a perita do processo se manifestaram e os autos portantes chegaram à minha relatoria após a verbação de suspeição de outros semelhantes colegas e é o relatório em síntese o presidente e me dou satisfeito para depois da sustentação oral voltar a me manifestar manifestar concedo a palavra ao doutor Eugênio agradeço agradeço senhor presidente cumprimentando excelência cumprimentando os demais membros dessa igreja de tribunal também a assessoria da presidência e os colegas que advogados e eventuários que acompanham esta sessão senhor presidente eminente relator conforme já é pontuado o sintético mais objetivo relatório do Sbardo Leandro o objetivo o apontamento que se faz da instituição financeira recorrente é que teria havido atos na condução do processo que esses atos são adjetivados pela instituição financeira como atos temerários como atos ilegais e chegou-se ao ponto na peça recursal de apontar que a magistrada teria total incapacidade funcional isso está nas folhas 13 da peça recursal até a esse diapasão essa dimensão se chegou de um recurso de viés eminentemente disciplinar um procedimento disciplinar se apontar a total incapacidade funcional da magistrada e aqui senhor presidente a igreja tribunal registrar é necessário registrar que a magistrada em questão recorrida foi nada mais nada menos premiada com selo diamante exatamente pela capacidade funcional pela capacidade laboral demonstrada no ano 2019 a premiação se deu 2020 referente ao ano 2019 então vejamos a distância dos parâmetros o tribunal de justiça aferindo a atuação da magistrada e dos serventuários que também são alvo dessa insurreição da instituição financeira o tribunal aferindo a atuação da equipe de cartório e da magistrada premia reconhece enaltece a atuação a atuação essa que vem a ser de forma totalmente descabida para não mais dizer a definida acunhada pela prestação financeira como sendo a magistrada desprovida de total capacidade funcional além disso senhor presidente a defesa vai se pautar de forma também objetiva pela pelos precedentes que já estão constando o próprio processo a corrigidoria né proatora da decisão atacada foi enfática e objetiva vou ler trecho da decisão do então corrigidor geral ministro bargador romero que disse sua excelência aspas como bem apontado pelo juiz corrigidor auxiliar desta corrigidoria a instrução do feito permite concluir que a maior parte das argumentações e providências requeridas pelos procuradores da instituição bancária são de natureza jurisdicional e de 100471 porquanto contesta a fidedignidade do laudo e a necessidade de decisões judiciais que invalidem o procedimento o que não pode ser objeto de apreciação na esfera administrativa disciplinar não sendo devido ao reclamante Banco Bradesco revel no processo judicial por meio de um procedimento administrativo a parte dos meios judiciais adequados a deduzir seus pedidos pretender rediscutir matérias que estão sob o manto dos institutos da preclusão processual e da coisa julgada conforme se depreendem dos autos do processo número 0003998 listo trinta e dois dois mil e doze oitocentos e quinze zero zero onze é essa essa decisão da corrigidoria que conclui a o eminente desvalor Romero Marcelo aspas novamente conclui-se da verificação dos depoimentos de todos os servidores da primeira vara cível da comarca de Campina Grande das testemunhas e da juíza titulada referida de dados judiciária bem como da documentação colacionada a estes autos de sindicância que não há evidências da alegada atuação da juíza à margem da legalidade ou de que os serventuários teriam realizado movimentações indevidas ou mesmo que o processo tenha tramitado com agilidade em comum fecho aspas e com essas conclusões a corrigidoria então deliberou pelo arquivamento do feito essa decisão é submetida via recurso a isso é igrejo plenário e é necessário trazer nesse momento das alegações senhor presidente o que já foi decidido recentemente pelo STJ porque todas as decisões todos os fatos que são apontados pela justiça financeira Bradesco foram referendados pelo tribunal de justiça pelo tribunal de justiça pela terceira câmara cível salvo engano não em um mas em dois recursos em dois recursos um dos recursos o último a emenda é a seguinte agravo do instrumento ação de prestação de contas cumprimento de sentença impugnação rejeição insurreição matérias revestidas sobre o manto da coisa julgada agravo do instrumento anteriormente interposto temas já analisados e julgados inviabilidade de revisão excesso no cumprimento de sentença inocorrência seguro garantia impossibilidade ausência de justificativa para substituição da penhora manutenção da sentença desprovimento do agravo do instrumento essa é a emenda e esse essa decisão é submetida a análise pelo STJ nos autos do agravo e recurso especial de número 1577883 relatado pela ministra Maria Isabel Galotti que negou o provimento a esse agravo e recurso especial mantendo integralmente a decisão jurisdicional do tribunal de justiça que já havia em duas ocasiões confirmado os atos jurisdicionais da magistrada recorrida e o destaque aqui excelências para a matéria jurisdicional decorre exatamente do que diz o artigo 41 da Lomã o magistrado não pode ser administravelmente punido por atos jurisdicionais trago aqui a colação um pequeno trecho da decisão da corredora nacional de justiça ministra Maria Tereza Assis Moura em recentíssima decisão no pedido são segundo no na reclamação disciplinar 00035582 2021 2000 0815 a eminente ministra no pedido de providências tratando os mesmos fatos lá no CNJ 0006070 28 2021 2000 na sequência de zeros dos procedimentos do CNJ disse sua excelência em relação a um caso que se amolda em tudo e por tudo a essa situação que se debate no caso aqui aspas importa ver ademais que nos termos do artigo 41 do Alomã o juiz não pode ser punido pelo teor de suas decisões salvo as hipóteses de excesso de linguagem ex-judiciais assim entendidos aqueles que envolvem questões de natureza jurisdicional e são relacionados ao processo em que proferida a decisão posta em dúvida não configuram infração administrativa passível de punição salvo se demonstrar desídia dolo abuso de poder ou desvio de finalidade fecha aspas com esse contexto revela-se ao nosso ver um tanto quanto inusitada para não mais dizer a pretensão recursal ora os atos da juíza foram praticados os atos da juíza foram submetidos ao crivo do TJ não uma mas duas vezes e confirmados essa decisão do TJ sobe ao STJ e o STJ ratifica integralmente todos os atos realizados pela juíza da primeira vara civil de Campina Grande então extrair de atos confirmados jurisdicionalmente conduta que possa ensejar sanção disciplinar me parece que para a magistratura seria então o pior dos mundos você vai ter um acerto jurisdicional gerando uma punição disciplinar então a rigor a rigor o que se requer aqui em respeito ao dispositivo da Lomã em respeito ao histórico funcional da magistrada já premiada inclusive por produtividade por esse tribunal e nos precedentes aqui referidos senhor presidente eminente relator e agrega do tribunal é que o recurso da instituição bancária seja integralmente desprovido porque não há fundamento algum na pretensão formulada não há fundamento algum se pretende revolver na seara administrativa fatos de natureza jurisdicional e isso talvez seja o poderio relevante da grande instituição financeira que dá aso a afirmações de gravidade como a que eu coloquei no início da situação chegar ao ponto de taxar de que a magistrada não teria a mínima condição funcional fato que destoa documentadamente comenta o conhecimento do tribunal da atuação da doutora Ritaura Rodrigues Santana com esses fatos senhor presidente e renovando a a vinculação né e o respeito aos precedentes do CNJ e a decisão da corredoria local é que se requer o desprovimento integral do recurso agradecendo a atenção de todos repondo na palavra de sua excelência o relato senhor presidente embora o eminente advogado não tenha alegado na sua sustentação oral mas há uma arguição de intempestividade do recurso que eu estou afastando e digo porque a decisão homologatória do eminente corredor está no ID 1578 78 e foi assinada eletronicamente no dia 28 de 6 de 19 foi expedido o ofício ao Bradesco encaminhando parecer e decisão homologatória o qual foi recebido pelo causídico no dia 6 de 8 de 2019 conforme certidão do ID 1638 63 o recurso apelatório do banco foi interposto no dia 27 de 8 de 2019 digo também o ID e sabendo que no caso o prazo recursal é de 15 dias começando a contar do dia 7 de 8 de 2019 quarta-feira e descontando os dias não úteis tem-se que o prazo dessa intercursão se encerraria no dia 27 de 8 portanto o recurso é absolutamente tempestivo e eu estou afastando essa arduição preliminar senhor presidente senhor relator só em procedimento administrativo e a norma da corredoria os prazos são corridos são dias corridos não são dias úteis só essa observação vossa excelência interrompeu né antes que se pronunciasse mas a minha posição é de que a corredoria não pode disciplinar prazos em relação ao direito recursal então é a minha posição de que o recurso é tempestivo e aí espero que o presidente submeta a questão aos eminentes pais todos de acordo com o entendimento do nobre relator se você quiser eu submeto a indivíduos o professor Saulo é a questão aí me parece que é realmente administrativa e o CPC não é aplicável ao caso administrativo se houvesse uma resolução nossa dizendo que o prazo é um prazo é que se interrompe no final de semana então realmente iria se interromper só uma verdade eu até já li no pleno faz dois anos mais ou menos um acordo nesse sentido do STJ de que se houver algo na lei estadual que diga que o prazo se interrompe então se aplica essa regra é salvo engano mas o Romero talvez tenha alguns estudos sobre isso se tem essa norma o prazo é do regimento interno o prazo é do nosso regimento interno quanto a decisão do corrigidor isso então no caso aí seria contagem corrida é corrida é corrida nosso regimento interno não modificou com o com o código processo civil entendeu se é corrida então não estaria fora de prazo não mas o Leandro contando o prazo corrido senhor presidente eu já manifestei minha posição de que os prazos devem ser contados para efeito recursal na forma do novo CPC então se a corte não concordar então é só se manifestar aí é outra é outra situação né é tá certo então eu peço o Leandro e eu interpreto que o prazo é o prazo da lei estadual ou o regimento de lei estadual que dá autonomia eu me lembro que em relação a prazo de servidor público e anti-administrativo também o prazo é prazo corrido que a gente não aplicou uma vez no pleno o prazo interrompido a gente aplicou o corrido porque a lei estadual previa como o Dr. Romero lembrou agora né lembrou que o nosso agente interno não prevê a interrompção no caso aí se contarmos o prazo corrido seria o recurso intempestivo é isso só pra confirmar isso o advogado quer falar se for contado na forma como vossa excelência está pregando o entendimento então seria intempestivo mas eu defendo a minha impulsão de que o recurso é tempestivo e estaria pronto pra julgar o mérito eu peço ver a vossa excelência mas eu primo pela soberania da lei estadual em cena administrativa as regras do CPC são aplicadas apenas como subsídio se o nosso agente interno prevê que é corrido e eu estou sem tempo aqui de abrir um acordo e eu lembro a época eu li um acordo nesse sentido do STJ se não me engano ministra eu não lembro ministra mas eu lembro que eu li um acordo nesse sentido então eu peço vênia e entendo ser intempestivo o recurso Nossa excelência do desembargador Márcio diverge e entende que é intempestivo exatamente então eu vou colher os votos de todos desembargador Marco Carrocante sem áudio eu estou impedido ah é está impedido tem realmente o impedimento de vossa excelência aqui é anotado desembargador Jorge Brito Pereira meu presidente nós inclusive já julgamos essa matéria sobre processo administrativo se seria prazo processual não corrido dias úteis ou não aqui nesse pleno em uma outra situação eu estou lembrei foi o caso de promoção de juízes promoção de juiz que inclusive houve uma orientação para que a juíza disse não o prazo aqui é processual e pode ser prazo dia útil foi ser analisado estudado esse assunto e verificou-se que não que era prazo corrido não se aplicava o CPC nessa situação vossa excelência permite só uma pequena colocação pois não a alegação foi feita com base no provimento da corredoria 49-2019 artigo 31 parágrafo 3º que expressamente diz os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo fecha aspas e no CNJ para complementar a sistemática é a mesma de dias corridos também na seara administrativa como vocês também sabem agradeço eu fiz um estudo na época sobre esse assunto eu acho nesse caso pontual que o desembargador Márcio Murilo fez eu me lembro bem e foi inclusive nesse tribunal debatido isso e foi acolhida essa tese de que em processo administrativo não se aplicaria o Código de Processo Civil inclusive no ano federal também a lei 9784 de 99 que se aplica como subsidiária da nossa lei estadual ela diz que pode ser corrido então não se aplica a regra do PC então eu pedindo venha ao eminente desembargador Leandro eu estou acompanhando a diferência entendendo que nesse caso se não foram observados esses dias corridos o recurso seria intempestível a pagadora Fátima agora está aí presente conceda a palavra a sua excelência pois não senhor presidente faça as considerações a vida entre os colegas eu também me recordo de um processo semelhante em que a intempestividade foi foi identificada portanto eu acompanho a liberdade o desembargador Márcio Mourinho STJ prazo corrido administrativa Dora Fátima desembargador Romero com a palavra desembargador Romero com a palavra está sem áudio sem som tem que ativar o som aí eu estava procurando aqui o rastimento interno é o o o prazo é corrido excelência portanto o seu entendimento está a distância interpercível boa excelência então acompanha a divergência acompanha a divergência desembargador Romero desembargador João Benedito está de férias desembargador João Alves da Silva senhor presidente da igreja em decisão incomoda pelo STJ recentemente foi decidido que os prazos são corridos porque a eles se aplica o disposto na lei 974 de 29 de janeiro de 1999 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública que é federal que é estadual que é municipal e dispõe sobre os prazos processuais administrativos dizendo que estes são contados em dias excluindo-se no dia do começo e incluindo-se no dia do vencimento esta forma do artigo 66 para o segundo daquela lei e recentemente o STJ como disse referendou esse fato dizendo que os prazos são realmente corridos eu acompanho a divergência eu acompanho também a divergência o pacífico corrido o pacífico o pacífico o pacífico também apresento lamentavelmente estou verificando que a jurisprudência do STJ como sempre em alguns casos o estabelecimento de crédito dentro de uma matéria de tamanho e relevância de seja ali um debate bem mais aprofundado ele vem e não maneja o recurso próprio observando-se as formalidades da matéria administrativa então eu estou reconheço que a matéria de fundo é uma matéria muito preocupante muito preocupante mas nós não podemos ultrapassar essa formalidade também essencial isso eu não vou ser acompanhando a divergência palavra com o deputado Romero seu presidente eu estava procurando justamente aqui porque esse prazo de 15 dias é regimento interno tribunal artigo 96 das decisões do corregidor geral salvo disposição em contrário cabe recurso para o conselho da magistratura no prazo 5 dias é é o dispositivo que nós temos para aplicação devagador Carlos Beltrão vai a divergência presidente prazo concorrendo embagadora Maria das Graças impedida o embagador José Aurélio da Cruz eu também entendo embasado nesses fundamentos legais e os prazos são corridos porque eu também estou acompanhando a divergência eu também entendo que esses frases são corridos e agora estava me lembrando aqui justamente do que foi o embagador Márcio lembrou de um processo que nós julgamos e foi firmado esse entendimento então eu acompanho a divergência então vou anunciar aqui o resultado é que por maioria contra o voto do relator decidiu-se pela perda do prazo recursal aqui do recorrente que é o banco Bradesco S.A. Então foi isso aí lavrará o acordo quem vai lavrar aqui tem é o desmagador Márcio foi o primeiro voto de agente foi isso pagador Márcio Murilo então é óbvio Canané então presidente por força da da relevância desse caso inclusive que está sendo acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça eu gostaria que depois do voto do desmagador Márcio me voltassem os autos para efeito eu lançar meu voto vencido em relação a essa questão preliminar e sobretudo pela importância repito quanto ao próprio mérito para questão de responsabilidade e questão de ficar bem tranquilo quanto a minha posição em relação a esse processo pois não tranquilo é bom que Rolf Canané coloque isso na ata porque não é obrigatório o voto vencido mas Rolf coloca lá na ata é a observação do relator é a pedido do relator pediu para voto vencido e é bom dar agilidade a isso está melhorando a situação mas eu vi casos aí que passavam meses e meses processos desse tipo e foi bem taxativo de dizer que estamos sendo graças a Deus fiscalizados para agilizar na verdade barra do mas é porque esse processo já estava com prazo vencido aí a ministra depois que eu mandei dizendo que já estava em caminho para o ministério público para entrar em pauta aí ela me deu mais 60 dias mas ela já estava a notícia era que ia avocar é físico o processo é físico né é esse processo de margador Márcio ela é é um bilhão de peças bilhão de peças porque ele envolve a digitalização da ação de prestação de contas nas três fases primeira fase segunda fase na fase de cumprimento da sindicância que tramitou perante a corrigedoria e os recursos então é uma coisa gigantesca mas é tudo eletrônico eletrônico pronto então tá óbvio é é é por favor pra meu controle aqui me mande pelo usar esse processo já pra eu abrir né e dá pra voto eu o processo físico ele é bem volumoso você não se quer comando um número porque o processo é impossível porque ele é físico ele é bem volumoso ah é físico eu vi que era digital é físico qual é o processo físico então esse processo não veio pra mim não é uma loucura conseguir procurar esse processo no PJE é físico ou o que pra mim o que vai interessar mesmo é a parte final do recurso então é a sindicância é a sindicância mas eu acho que a sindicância foi toda digitalizada tá toda digitalizada inclusive com todos os volumes da ação de conhecimento né então eu acho que não tem eu pelo menos pra mim não veio não eu tô esse eu faz faz quase quase dois meses que eu tô agarrado com esse processo pra tentar chegar inclusive pra ver as mídias ouvir depoimento mandei até pra Robs Canané hoje um vídeo que seria exibido na hipótese do exame de mérito então eu desconheci que tinha algo físico nisso aí no meio dessa história toda então me mande físico ou digital que eu em 24 horas você vê quem enviou bem eu vou vou anunciar o próximo processo que é um agravo interno da relatoria do embagador Márcio Murilo da Coelho vamos aqui consta o primeiro decano decano desimpedido no exercício da presidência é um agravo interno agravante Maria de Fátima Lúcia Ramalha advogada Eremilton Dionísio da Silva agravado do Estado da Paraíba do seu procurador Fábio Medeiros aqui tem suspeição minha da desembagadora Graça do desembagador Luiz Silva desembagador Abraão e de Maria de Fátima Moraes Bezerra com a arrogante esse processo é PJE presidente eu retiro a minha suspeição não existe mais motivo para continuar suspeito em processo de natureza o relator aqui é o desembagador Márcio a quem eu passo a presidência e a palavra eu achei que a presidência é da desembagadora Fátima porque ela é ela é vai dar graça é até pedido vai dar graça também nesse caso tá mas aí eu acho que o voto foi feito por Rossellência né senhor presidente pois não desembagador João em outros processos em processos anteriores eu tenho averbado a minha suspeição em processo de interesse da nobre e ilustre magistrada Maria Lúcia eu estou também averbando a suspeição neste processo e com pela pauta que recebi só a este processo pedindo licença também ao vossa senencial pleno para me tirar pois não desembagador e obrigado pela presença tranquilo pois não então averbou a suspeição também do desembagador João Alves desembagador Marcio com a palavra é a vossa excelência está procurando eu estou aqui procurando porque eu eu confesso que eu não sabia que iria ser julgado hoje se são ordinária hoje são hoje ordinária 29 hoje não 22 e esse seu voto esse seu voto inclusive já li está no PJE não é isso é isso que eu quero você abre a sessão como se fosse tem uma sessão como se fosse hoje o dia 22 lá naquele local do Tribunal de Justiça do Pleno é é que eu vi aqui agora tem esse processo eu estou vendo aqui o voto de saldo do Benevides precatórios pessoal ordinário administrativo convite de conferência quarta-feira 22 de essa daí de precatórios saldo do Benevides eu estou vendo aqui é esse processo é esse aí mesmo ué é por isso que minha assessoria não viu está o nome de saldo do Benevides aí Vossa Excelência está com o decano é porque houve a avermação de suspeição do desembargador saldo eu já li esse processo hoje pela manhã já verifiquei é aí Vossa Excelência eu lembro do fato eu lembro do fato é questão de já pagamento do precatório é onde foi que foi achado esse voto aqui que não está quando você abre na sessão do dia 23 se você abrir no logo no início aparece o voto totalmente para mim aqui não está aparecendo você vai para o pleno tribunal pleno está aqui no PJE vai na sessão do dia 22 que é hoje está aqui 17ª ordinária administrativa videoconferência eu até estranhei quando você toca nesse aí aparece precatórios Saulo Henrique aí você toca em cima de precatórios aí abre o voto eu estou com ele aberto aqui voto emenda e relatório porque é isso de precatório em geral nas câmaras e na sessão é porque a grava interna eu acho daquelas decisões de precatório como eu tenho interesse idêntico aí eu me abelheci é isso aí infelizmente eu vou explicar aqui a situação eu nunca dou um voto lido mas eu vou voltar para parar eu vou ler aqui aqui a doutora Maria de Fátima Ramalho Maria de Fátima Lúcia Ramalho ela recorre dentro da decisão que reconheceu a preclusão temporal lógica e consumativa o voto está aí disponível para os senhores indiferiu o pedido de nova revisão dos cálculos apresentados pela gerência de precatórios ela informa que o o STF teria procedido no overruling e permitiu uma contagem de juros diferenciados do que foi feito pelo tribunal e disse que teria direito a um complemento desse precatório e em relação aqui a a a preto temporal sim aí é o relatório a defesa aí eu acho que não é previsto não né essa defesa oral não não tem advogado não advogado não tem advogado na sala presidente tem não senhor não tem exatamente o desmagador pode continuar no voto aqui eu explico que o o precatório foi inserido no ano de 2006 né e foi atualizado o valor inclusive nos cálculos em 2016 e aqui eu explico no voto como foram feitas as atualizações né e no caso aqui eu digo se de volta aqui do STJ para concluir e o pedido não se constitui em pedido revisional diz que apenas poderia ser formulado como foi dito antes do pagamento ao credor em resumo a isso eu adoto aqui o voto é extenso eu adoto a lógica da preclusão lógica isso é se já houve o pagamento integral daqueles cálculos que foram feitos à época dentro de uma interpretação legal vigente à época não pode haver revolvimento de situações posteriores e aqui eu cito votos aqui vários votos do ministro Noronha quando ele fala aqui que cumpre a listra que conforme o dimensio financial e doutrinário uma das importantes funções do princípio da boa fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva é só isso que a gente de acordo com base no princípio da boa fé objetiva tem consagrado a proibição do proibição do vineri contra fato propium propium voto no início o Mário Campbell ou seja o princípio da boa fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios do desenvolvimento da relação processual e aí vai e eu defendo a tese da preclusão lógica como eu falei da preclusão consumativa me parece importantíssimo porque o ato jurídico se consolidou já houve um ato jurídico perfeito em que houve o pagamento imagina a pessoa dar uma quitação de incendimento que recebeu o pagamento e depois ter que revolver tudo de novo dizendo que aquilo comportaria juros e eu trago aqui à tona votos nesse sentido nesse sentido e faço até um distinto o que tange a URE 870 947 os outros estão julgados em 2020 e que haveria mudança de entendimento sim houve sim mudança de entendimento contra a modulação da declaração de consolidade mas eu deixo claro que a situação pontual aqui é que já houve o recebimento integral do precatório e aqui eu explico aqui o voto ministro Luiz Fux nesse sentido e voto ministro Gilmar Mendes explicando a situação jurídica que não se aplica a situações em que já houve o pagamento cito o voto ministro Alessandro de Moraes eu concluo portanto que os valores originários do presente precatório foram atualizados em 2016 em estrita observância às normas constitucionais da emenda 62 de 2009 nos termos da decisão monoclada publicada em 15 de abril de 2013 do ministro do STF Luiz Fux uma vez aplicados os índices de correção monetária e NPC até 9 de 2009 e após TR até 25 de março de 2015 quando passou a incidir o IPCAE nos termos da modulação dos efeitos acima de escrito eu deixo claro aqui no voto que o marco temporal para a incidência do IPCAE na atualização do precatório é a partir de 25 de março de 2015 o que foi aplicado no caso dos autos e que são considerados válidos precatórios expedidos ou pagos até aquela data no nosso caso não há o que se falar em crédito complementar em favor da agravante onde o presente precatório foi atualizado e pago nos termos da modulação já obedecida pelo próprio STF o acordo da modulação eu expido o meu voto está disponível a vossa excelência e resumindo a questão jurídica o meu movimento ao agravante interno e aqui eu estou julgando como decano no exercício da presidência porque a vice-presidente se julgou suspeita foi impedido o mador Silvio Ramalho o barulim o barulim o barulim o barulim e eu assumi aqui a situação de presidente em exercício para este fato a ser julgado em guerra por salvo então estou negando o provimento ao agravante interno é como voto senhor presidente senhor presidente eu quando vi o nome senhor presidente senhor presidente por favor senhor presidente desembargador salvo quando eu vi o nome da desembargadora Maria de Fátima Lúcia Ramalho eu não sabia de que se tratava a matéria mas o voto é referente é uma matéria que me interessa pessoalmente portanto eu mantenho a minha suspeição minha equilibrada o que eu mando aí é o desembargador Márcio então presidente só para contribuir eu li o voto de vossa excelência desembargador Márcio desde de manhã porque estava me chamou a atenção de estar no PJE porque é a primeira vez que eu vejo esse PJE de sessão administrativa me chamou a atenção eu fui ver é uma matéria que eu conheço e tem um fator que vossa excelência traz no voto mas não diz que eu acho que é de suma importância esse precatório era realmente 2006 foi feito um pagamento ela inclusive recebeu parcialmente recebeu aquela parte incontroversa fez aquele agravo de instrumento que foi objeto de debate no tribunal recebeu a complementação do pagamento já da segunda vez com base no que estava previsto na legislação e concordou inclusive anuiu com isso então o precatório foi arquivado posteriormente por conta da decisão que foi depois do Supremo ela diz tem que se recalcular tudo tem direito ainda é uma diferença quando ela mesmo já concordava em receber aquela complementação recebeu na primeira vez uma parcela de quinhentos e tantos mil e na segunda vez com a complementação mais cento e tantos mil por conta do resultado do agravo que foi julgado por esse tribunal e deu quitação total ao precatório posteriormente veio e aí a presidência eu não sei se foi aí se foi o desembargador Márcio se foi o desembargador do solo eu não vi indeferiu o pedido dizendo não já está consumado aí o precatório já não se pode agora resgatar todos os precatórios anteriores para rever os caldos que já foram quitados e aí houve um agravo dessa decisão e o desembargador Márcio está negando provimento ao agravo eu estou acompanhando integralmente desculpa a intervenção do desembargador o desembargador Márcio quer estar na presidência porque eu tinha realmente me interessei e fui ler o voto o voto está inclusive muito bem feito longo trazendo inúmeras jurisprudências sobre o caso agradeço o desembargador Joás era exatamente o que eu ia perguntar se era o precatório depois a gente recebeu um complemento por força daquela discussão do plenário agora já seria um terceiro tempo que aí só que aí a situação é que o STF modulou os efeitos então resta claro que foi pago o precatório integral como vota o eminente presidente eu recebi uns memoriais e inclusive trazendo aqui dois acordos um do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal além de um provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão em que disciplina esta matéria depois que em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal editou o tema 810 em relação à aplicação do índice de correção monetária aplicável para a atualização dos precatórios ou seja dos créditos contra a Fazenda Pública então como a excelência bem afirmou mandou aplicar o IPCAE e diante disso mesmo tendo vossa excelência dito no brilhante voto que o precatório da agravante já foi pago já foi liquidado mesmo assim tem uma modulação e me parece que a repercussão geral manda retroagir ao distante ano já de 2009 então por isso mesmo depois do judicioso o inteligente voto de vossa excelência só apenas para me assinorear melhor eu vou pedir venha vossa excelência para pedir vista e ver essa documentação essa modulação essa modulação que houve no Supremo Tribunal Federal e procurar o tema 810 com essa retroação que ensejou a mudança no provimento da Corregedoria Geral de Justiça do nosso Estado do Maranhão e também examinar melhor a jurisprudência da Bahia e a jurisprudência do Distrito Federal então eu pedindo venha eu vou pedir vista eu só ratifico a situação pontual de que houve overruling houve modificação da interpretação do Supremo mas no próprio embargo de declarações que julgou questão de ordem ficou taxativo a vigência da situação anterior e maiormente no caso que já houve precatória que eu digo que o entendimento firmado no RE 870 947 não torna eficaz a sistemática de inconstituição monetária aplicada aos precatórios já requisitados é que vi o disposto na questão de ordem dos embargos de declaração nas ADIs 4357 e 4425 que modulou que modulou a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal decisão não alcançada pela inconstitucionalidade do artigo 1º F da lei 94 94 de 97 de que trata o referido presente precedente aduzido como andamento do pedido do agravante então é só para deixar claro que a resposta não está numa mera interpretação da presidência desse tribunal e sim de posição já estabelecida firmemente pelo próprio STF só isso e é alguém quer adiantar o voto não então após o voto do relator que negava provimento ao agravante interno pediu vista do barulho Marca Vaucante e demais aguardam eu devo a presidência ao presidente do salvo de vidas não muito obrigado desbagado Marcos pela colaboração não temos mais processo não é isso eu peço a palavra senhor presidente pois não desbagado em seguida de barra Fátima vossa excelência me conceder pois não eu peço a palavra senhor presidente pois não concedo a palavra a vossa excelência para comunicar que amanhã dia 24 não é amanhã é 24 é exatamente amanhã é 23 23 é dia 23 de setembro é dia do conciliador e do mediador então senhor presidente eu gostaria de nessa oportunidade solicitar a vossa excelência é apresentação de voto de aplausos e congratulações a todos aqueles dedicados servidores e dedicados voluntários que trabalham no núcleo de conciliação nos sejusques dando o melhor de si dando o melhor de si para que as conciliações e as mediações proliferem em todo o estado da Paraíba porque a judicialização é como uma praga que se estende e traz angústia desespero preocupação ansiedade ao contrário da conciliação que vem para harmonizar os interesses vem para solucionar os conflitos de modo que ambas as partes saiam satisfeitas com essa situação eu peço autorização a vossa excelência e aos demais membros da corte é rápido é rápido só para mencionar aqueles que são dignos de aplausos por não receberem remuneração e se dedicarem com muito amor com muita capacidade e com muito desempenho com espírito de servir para que as conciliações saiam a contento do nosso judiciário são Alessandra Roberta Cavalcante da Rocha bacharela em direito que tem um currículo maravilhoso já é inclusive pós-graduando em processo civil aluna da ESMA que está hoje como coordenadora geral dos conciliadores Alisson Roberto Ana Clara Ribeiro Coutinho Miguel Ana Carolina de Carvalho Rocha Ana Helena Martins de Oliveira Ana Maria Brito Pereira Antônio Rodrigues Sobrinho Filho Brenda Pinheiro Araújo Carlos Vasconcelos Bizerra Carolina Lisboa do Vale Cristiane Pereira dos Santos Sinara Ximeno Sousa Barros Cristina Honório Medeiros de Araújo Débora Vanessa de Andrade Gomes Daíla Farias de Oliveira Davidson Ivan do Nascimento Gomes Diana Cristiane da Silva Sena Elizabeth Gomes da Silva também com extenso currículo inclusive mestre em resolução dos conflitos Edna de Souza Monteiro Franca Gisele Rocha de Santana Giovanni Batista de Oliveira o Giovanni é nosso oficial de justiça altamente dedicado à causa da conciliação e uma poliana temos também ainda Isanha Simões Pereira Dália Jane Cleide Lázaro de Oliveira Jane Chaves Cordeiro também servidor do TJ a exemplo de Jane Cleide Jean Marcelo Chagas Josandra Araújo Barreto de Melo Juliana Pereira da Costa Julieta Nobre Gavieira Caliane de Almeida Karina Farias Lacerda Kenia Costa de Meideiros Larissa Martins Cavalcante Laís Costa de Oliveira Liliane Bandeira Alves Maria Lúcia Ismael de Souza Xavier Mércia Cristina Almeida Bezerra Mariana Vitória Rodrigues Jaco Pedro Paulo Queiroz da Costa Rafaela Viana dos Santos Rebeca Cavalcante Rubiana Galdino Guedes Silvana Ferreira Souza de Vax Concelos Advogada Supervisora Judicial Nós temos também Paulo Eduardo Melo de Marans Bombeiro Militar do Estado da Paraíba Tatiana de Lacerda Barros Presidente da Conciliação e Mediação de Arbitragem da OAB Thaís Lino dos Santos Thaís Barbosa de Serra Tony Fábio Cavalcante Viana que é o ele faz parte daquele sistema multiportas é quem recebe quem acolhe e quem desenvolve os trabalhos também do núcleo Vitória Araújo Vitória e Verônica Alves de Alcântara os desembargadores vossas excelências tenham uma ideia são servidores públicos são voluntários pessoas de vários segmentos da sociedade professoras pedagogas psicólogos todos esses se juntam para proporcionarem um trabalho muito bonito que dignifica quem faz parte dele porque conciliar é muito melhor do que litigar e a esses conciliadores e mediadores nós queremos propor ao Tribunal de Justiça do nosso Estado voto de aplausos por este mistério que eu faço e com tanta dedicação esmero e eficiência essa é minha propositura senhor presidente eminentes pares pois não todos de acordo com o voto de aplauso de acordo realmente é um excelente trabalho que é realizado pela conciliação e isso é importante para todos nós inclusive eu gostaria até de dizer aos senhores que foi com muita satisfação que nós realizamos a entrega dos selos dos títulos dos campeões dos magistrados e servidores de todas as unidades do Judiciário paraibano com solenidade muito importante para todos nós foi uma resolução criada ainda na gestão do desmagador Márcio inclusive sua excelência esteve presente lá naquela sessão naquela solenidade tão importante onde houve a premiação dos selos diamante ouro e prata dos magistrados é uma forma de valorizarmos o trabalho dos magistrados e dos servidores nessa difícil missão de julgar porque realmente não é fácil as dificuldades são muitas e o que é mais importante é que os indicadores do Tribunal de Justiça da Paraíba apesar de toda essa crise causada pela pandemia melhoraram muito desde 2020 com a pandemia ainda na gestão do desmagador Márcio nós tivemos um aumento da produtividade agora essa produtividade é muito boa também nós estamos por exemplo no ranking nacional em sexto lugar no juízo 100% digital temos condições de avançar muito mais graças a tecnologia todos esses investimentos que estão sendo feitos pelo Tribunal nessa área estamos entregando computadores aí nas comarcas pretendemos nos agregar uma outra licitação para fazer a compra de mais equipamentos por conta da questão dos computadores que nós temos muitos em diversas comarcas são obsoletos não há limite de determinados sistemas isso tudo para melhorar as condições de trabalho a reforma de fórum que estão sendo feitas um modelo de fórum hoje e que era muito complicado aquele prédio é o fórum de Patos essa reforma iniciou-se na gestão do desmagador Márcio nós continuamos estamos fazendo também obras em grandes fóruns como o de Guarabira por exemplo porque não não temos aí digamos como meta a construção de fóruns tudo mais porque a tendência com a modernidade é diminuir o número de pessoas que vão a essas sedes do judiciário aos fóruns tendência é isso aí inclusive com essa o juízo digital com todas essas formas de realizarmos os atos pois não o desmagador Márcio quer falar são três coisas primeiro só para ratificar na última votação e o Vador Joás seguiu o meu voto eu ao final não registrei isso não é Vador Joás? Exatamente mas eu deixei da forma que estava porque de qualquer forma eu não sabia que o desmagador Márcio Cavalcante iria pedir vista mas eu já afirmei minha convicção nessa linha até peço escusas ao desmagador Márcio Cavalcante porque não sabia que ele ia pedir vista mas eu li todo o voto concordei e mantenho podendo modificar o meu voto em relação às palavras de Vossa Excelência eu agradeço as palavras de colaboração com a gestão anterior e digo inclusive que este ano os juízes conseguiram aumentar ainda mais a produtividade pois somos ainda somos um dos estados que tem a menor produtividade do Brasil isso é porque nós temos elevado número de juízes e elevado número de servidores praticamente nós temos o maior número de juízes por número de processos distribuídos do Brasil e servidores a gente aparece em segundo lugar em elevado do servidor para o número de processos distribuídos mas a boa notícia é porque esse trabalho de base que nós fizemos como também o processo está fazendo e ainda mais dando alicerces maiores já tem resultados majestosos eu ontem olhei e falei com a vossa excelência que o nosso BI já registra um superávit de arquivamento de casos novos com casos novos de mais de 30 mil processos do ano passado para cá isso é nós estamos num ambiente que nós temos 470 mil processos o tribunal além de arquivar os 171 mil processos que entraram até agora ele arquivou mais 30 mil além de 151 mil mais 30 mil isso é muito bom a gente conseguir chegar a 40 mil processos arquivados a mais do que entrou a gente vai daqui a mais 4 anos chegar a um selo ouro de produtividade e eficiência eu falo isso a relevância é importante não confundir casos novos com processos distribuídos porque o CDJ considera apenas como um processo relevante para a contagem de produtividade processo em si aquelas precatórias aquelas precatórias de aqueles taques que são feitos no juizado em base de declaração não conta para efeito de STJ e nós estamos com superáfito no melhor que tem que é o que conta o CNJ são casos novos estamos arquivando casos novos que no caso não é nenhum arquivamento em si não é nenhum trânsito julgado é quando a gente dá baixa no processo às vezes dá baixa e fica em stand by nesse caso já temos para louvor de vossa excelência e de todos os juízes paraibanos superáfitos de mais de 30 mil processos esse ano melhor que o ano passado melhor que o ano passado então está avançando graças a Deus e comunico que irei aderir já essa semana já pronto eu serei o primeiro gabinete o segundo grau a aderir o juízo 100% digital a presidência já aderiu nós já aderimos perfeito seria o primeiro gabinete gabinete a aderir e é muito bom porque não há nada de bicho de sete cabeças não há muita novidade não é que as partes concordam se as partes concordarem em grau recursal ou em a originária isso é tudo 100% digital então as ultimações serão todas digitais e mesmo que a parte não consiga que a gente não consiga adesão das partes nada vai impedir que a gente aprovou a resolução que a gente promova atos digitais que não causam unidades a parte então é é uma grande evolução eu iria aderir e independe inclusive da adesão dos demais colegas quando foi um caso de uma sessão por exemplo por videoconferência eu posso ficar em videoconferência e o colega fazer presencialmente e nada impede também que o colega que queira fazer uma sessão presencial mesmo aderindo ao processo 100% digital ele compareça não há nenhuma vinculação ao juiz o juiz manter um comando é apenas para que fique claro de que as partes serão todas intimadas todas todos os os movimentos a critério do magistrado serão digitais então eu iria aderir e parabéns a vossa excelência por mais essa eu agradeço mas as coisas estão fluindo bem graças a colaboração de todos o empenho do magistrado dos servidores mas todo mundo está ajudando agora tem uma coisa importante que brevemente agora em outubro nós vamos inaugurar a secretaria a secretaria das câmaras civis da capital todas as câmaras civis vão ficar numa secretaria só algumas pessoas eu já vi até advogados vieram me falar que estranham isso mas isso é a modernidade eu até mostro para eles o seguinte um advogado me perguntou mas doutor a gente não vai ter aquele contato direto com as pessoas dos cartórios porque vai ser todo mundo agora uma coisa que eu até verifiquei é a questão do barulho porque são muitas pessoas juntas o layout está sendo muito bem elaborado pela arquitetura do tribunal para criar as ilhas para evitar também que fique muita gente aglomerada ficam todos no setor mas vão ter aquelas ilhas de trabalho ali e eu acho que é muito mais impessoal porque não vai ter aquela ligação direta das pessoas é isso que estão estranhando mas no tribunal não funciona assim nós não temos a secretaria judiciária do tribunal e não funciona tão bem e agora o atendimento digital porque o gabinete virtual e o balcão virtual está funcionando bem nós estamos no início de um trabalho é lógico que aqui é com lá tem um problema para resolver mas nós estamos monitorando o funcionamento desses gabinetes virtuais inclusive fazendo testes as pessoas estão ligando para saber se realmente funciona e está funcionando muito bem porque a recomendação para o juiz é manter sempre servidores atuantes para atender os advogados e as partes agora é lógico é um sistema que ainda está sendo aperfeiçoado esse do fórum civil doutor Herb de Lisboa com a sua equipe está cuidando muito bem disso aí eu vou até na segunda-feira visitar o ambiente para ver como é que está toda a ambientação que vem sendo feita porque eu acho importante a modernidade nós vamos concentrar o trabalho ali de forma impessoal e a coisa tem que funcionar tem que funcionar como uma máquina para que todo mundo seja bem atendido lógico que no começo nós podemos ter algum problema aqui é claro mas a ideia é de um bom atendimento um atendimento bem mais cérebro inclusive as partes dos advogados com toda a transparência além disso ainda vai ter o balcão virtual funcionando o balcão virtual mas as partes não vão perder esse acesso não o problema é que às vezes as pessoas estranham porque é um conservadorismo digamos acomodante eu quero usar essa redundância aí de algumas pessoas de não querer essa mudança mas a mudança é importante a gente tem que avançar se a gente não avançar a coisa vai ficar sempre como se diz comodantes no quartel de Abrantes nós temos que avançar nisso aí porque é a modernidade o povo assusta às vezes mas tem uma boa experiência já vara fazendária levada de famílias tudo exatamente ainda hoje eu falei com o diretor do fórum criminal o doutor Geraldo Emílio para a gente fazer também o cartório unificado do tribunal do júri da capital porque não todos os dois tribunais um cartório só reúne todos os servidores porque a gente vê que existe uma carência até de servidores em determinados setores se você une então não tem por que estar dizendo que está faltando servidor porque a doença do servidor está de férias isso e aquilo outro então é uma ideia de concentrar para agilizar é isso que nós estamos querendo fazer mas vamos em frente estamos aí em vias de instalar o Juizado Especial da Fazenda Pública de Campina Grande com a transformação daquela vara que o tribunal já autorizou a vara de família aqui estamos instalando também a segunda vara de entorpecentes da capital estamos planejando também aí ainda coisa de estudo não é porque a possibilidade de uma vara para OCRIS no âmbito estadual com jurisdição estadual fizemos o levantamento dos processos não são tantos processos mas tem processos que equivalem a 50 por exemplo pelo número de pessoas que estão ali inviciadas então isso aí é outro estudo que nós estamos avançando procurei ver inclusive existem estados que tem isso aí o Rio de Janeiro tem Minas Gerais tem São Paulo e nós temos que avançar nessas coisas porque são processos que criaríamos uma estrutura por exemplo de servidores devidamente treinados pela escola da magistratura poderíamos colocar mais assessores mais servidores especialistas nessa área para dar um dinamismo a esse tipo de ação e esses processos fluírem nós queremos é que os processos andem é isso aí mas isso aí será objeto de estudo ainda nós estamos iniciando os estudos muito bem estou verificando como funciona nos outros estados só um coisa que eu esqueci em relação a computadores é bom eu aconselho como colaborador de vossa excelência é reunir o juiz o povo da DTEC porque a mensagem de novos computadores talvez não seja a melhor coisa e com o home office com o processo digital cada vez mais a presença física um servidor sentado em um birô com computador será reduzido quando eu fiz os cálculos no ano passado e topei os computadores que estão chegando aí agora nós fizemos dentro de um padrão de que não seria necessário por enquanto comprar computador porque essa ideia um servidor um computador isso vai cair porque praticamente no mínimo um terço dos servidores vão querer ficar em home office e aí haveria revezamento um dia na segunda-feira outro na quarta outro na sexta que boa parte vai querer trabalhar em casa só essa dica e eu agradeço pois não baga do mar somente duas coisas para a vossa excelência incluir nesses estudos eu o parabenizo pela todas essas iniciativas incluir também a instalação de uma vara especial da fazenda pública em João Pessoa é muito importante mas já está sendo estudado pronto e como diz o desembargador Márcio Murilo os recursos indo para as turmas recursais ameniza um pouco o fluxo muito grande de distribuição nas câmaras e o segundo juizado especial é o juizado especial da capital João Pessoa em Campina Grande aí ameniza as câmaras cíveis porque vão para a turma recursal essas apelações e outra coisa se vossa excelência puder também colocar no estudo de compra de novos computadores renovar os nossos notebooks que estão nos servindo muito em casa como agora estamos fazendo sessão de casa notebooks um pouco mais poçante um pouco maior do que esse que nós temos esses foram adquiridos acho que na gestão do desembargador Joás ou foi o desembargador Márcio Murilo que nós adquirimos o meu já quebrou já estou com o outro e o outro que é o primeiro o primeiro se vossa excelência puder incluir se puder é só uma lembrança tranquilo para esses notebooks de casa do nosso de trabalho em casa o maiorzinho pegar o maior o melhorzinho o maior vamos pensar nisso tranquilamente devagar Dom Márcio agora essa questão do juizado especial da fazenda pública da capital já está praticamente resolvida a questão nós vamos instalar em breve é porque tem uma questão qual vai ser a vara tudo mais mas nós já temos a ideia de como vamos fazer vai ser a transformação de uma vara da fazenda comum numa vara dessa está entendendo? está ótimo porque não cria vara nova só transforma não, exatamente porque não pode aumentar a despesa nem vai ter aumento a despesa através de lei transforma pois não mas está tudo encaminhado parabéns parabéns estamos indo é muita coisa eu não paro eu sei o seguinte eu tiro pra mim uma frase que o desembargador Márcio disse olha você não para eu começo sete horas da manhã vai até meia noite às vezes não é? não é brincadeira nós estamos criando vários setores inclusive na parte de segurança de magistrados servidores tudo mais de todo mundo porque serve pra todos não é? presidente eu queria dizer uma coisa também presidente e aqui aproveitando a deixa da desembargadora Fátima eu queria parabenizar muita gente o desembargador Leandro primeiro que treinou na ESBA na minha gestão o Sejus indígena desembargadora Fátima que está dando continuidade meus parabéns aos dois meus parabéns a vossa excelência que está envidando todos os esforços de implantar e o terceiro parabéns ao juiz de Rio Tinto que já está com tudo pronto e vossa excelência pode fazer uma solenidade instalando o primeiro Sejus indígena que já tem muitos acordos do Nordeste não é do Brasil não mas é do Nordeste vamos fazer uma solenidade em Rio Tinto só faltava um servidor eu atuei também a prefeita já colocou a disposição eu resisto também meu agradecimento teve minha intervenção a prefeita Magna Gerbasi que já deu eu tenho conhecimento que ela já deu um servidor então vossa excelência pode marcar um desembargador Leandro a desembargadora Fátima essa instalação oficial vai ser algo inédito se fazer isso aí é o primeiro vamos em frente então muito obrigado obrigado pela colaboração de todos depois a desembargadora Fátima sobre conciliação depois vamos tratar parabéns os conciliadores indígenas graças a Deus vamos em frente muito obrigado Márcio pela colaboração excelente essa ajuda de todos essa participação de todos é importantíssimo para nós eu vejo que todo mundo está querendo que o tribunal se aperfeiçoe cada vez mais isso é que é importante estamos na luta nessa batalha permanente Deus quiser vamos em frente pois muito obrigado paz e saúde para todos eu declaro encerrado a sessão eu queria a palavra antes que vossa excelência puder cancelar o pregão do encerramento da sessão é algo de relevância para todos nós certo pode falar nos paradoxos existenciais eu trago excelências a proposta de um voto de embarrador Marcos Tabalcanti de pesar pelo falecimento que vossa excelência por certo conhecia em relação a partida do embarrador Eladio Lecceio era um patrimônio da escola nacional da magistratura um dos fundadores inclusive faleceu do desembargador ontem quando o Eladio tinha problemas de saúde problemas cardíacos a Esma não anota tem como bem oportuno a presença do presidente Marcos ele estava em que ele faleceu foi quem faleceu quem faleceu o desembargador a nossa associação também o fez o Eduardo do Eladio era um misto de intelectual de professor nasceu para a cátedra e acima de tudo um cavalheiro entre a sua heterogeneidade no âmbito do conhecimento foi inclusive professor nosso num dos cursos aqui da Esma era um peregrino Brasil lá fora era um peregrino e um pregador essa que é a verdade de uma candura eu diria até que sem correr o risco de estar me excedendo mas de uma candura quase angelical essa que é a verdade um solidário preocupado com a ética do magistrado e o Eduardo do Eladio tinha no direito ambiental uma espécie de uma paixão dentro das suas grandes paixões um homem atrelado aos direitos humanos eu trago essa propositura excelência e que esse voto seja encaminhado à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que dará o encaminhamento era lá a casa de sua excelência e paralelamente a esse voto de pesar eu reitero aqui o convite a vossas excelências para a solenidade nossa uma solenidade singela mas de alta significação pelos 38 anos da Escola Superior da Magistratura e o próximo dia 24 às 11 horas ele terá como palestrante figura central e a Woman Show que sempre é e sabe ser a Embarradora Maria de Fátima estaremos lá de pesar e o convite a vossas excelências agradeço pela fala senhor Cristiano pois não estaremos lá vai ser vai ser virtual será encaminhado a vossas excelências o link de acesso os que puderem estar presentes será um ruso para todos pois não então eu aqui a propositura muito bem lembrada do desembargador Ricardo Vital eu até mandei um voto de pesar aqui pelo WhatsApp para o desembargador Roter porque o desembargador Elaydo Lessei ele foi presidente da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul eu cheguei até a conhecê-lo na época que era da Escola Foi entre 1988 e 1991 e ele era muito participativo participava daquelas reuniões às vezes ele ia para aquelas reuniões que tinha do ex-presidente de escola eu cheguei a conhecer lá numa das reuniões que nós tivemos e realmente era um homem dedicadíssimo a essa formação dos magistrados muito dedicado eu fiz até aqui uma mensagem de salvo engano ele foi um dos fundadores da Infam para no grupo aqui do Conselho de Tribunais de Justiça do Brasil para o desembargador Roter e eu submeto a aprovação de todos esse voto todos de acordo de acordo senhor presidente então aprovado o Ropes Cananer será comunicada a tanto a Associação dos Magistrados do Rio aliás a Escola da Magistratura como ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul esse voto de pesar aprovado a unanimidade por todos nós proposto pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida e quanto a solenidade da ESMA eu já recebi um convite estaremos lá vai ser presencial o desembargador virtual o desembargador Ricardo vai providenciar o link ele não vai se providenciar o link será encaminhado a todos amanhã provavelmente amanhã quinta-feira amanhã será encaminhado a todos ótimo excelente estaremos lá mais algum assunto uma coisa eu garanto nessa palestra teremos foto de todos os presentes um abraço a todos prospectivas de todos que contribuíram com a Escola da Magistratura sobretudo o desembargador Ricardo Vital seu atual diretor presidente eu quero só eu quero só pedir a doutor Robscananea para mandar para o meu gabinete o processo que eu pedi vista a grave interna da doutora Lúcia Ramalho pois não então eu declaro encerrada a sessão agradecendo a presença de todos eu vou depois conversar sobre conciliação com a desbargadora é que eu permaneça pois não pode ser pode ser tranquilo a gente fala aqui mesmo